As senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores e todos os presentes, inclusive os que nos assistem pela TV Justiça, peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessões Extraordinária e Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de setembro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Subprocurador-Geral da República, doutor Carlos Frederico Santos. As sessões foram abertas às 10 horas e 6 minutos e às 14 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma objeção ou retificação a ser feita na ata? Nós devemos declarar o aprovado e chamar o julgamento para continuidade de ação penal 1060. Relatoria do ministro Alexandre de Moraes, atuando como revisor ministro Nunes Marques, autor do Ministério Público Federal, réu Aécio Lúcio Costa Pereira. A ação que diz respeito ao ADS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Ontem, relembro, tivemos o voto do eminente relator, após as sustentações orais, ministro Alexandre de Moraes, rejeitando as preliminares, julgando procedente a ação penal. E o voto do revisor, ministro Nunes Marques, que acolhia a preliminar de incompetência e, no mérito, julgava procedente em parte a ação nos moldes do voto que proferiu. Hoje, dando continuidade ao julgamento, colho o voto do eminente ministro Cristiano Zanin. Está com a palavra. Cumprimento ao eminente ministro Rosa Weber, presidente desse Supremo Tribunal Federal. Cumprimento ao eminente ministro Carmen Lúcia. Cumprimento a todos os eminentes ministros da Suprema Porte, meus pares. Cumprimento ao doutor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. Cumprimento às advogadas e advogados aqui presentes, senhoras e senhores aqui presentes, ou que nos assistem. No centro da imagem de cabeça baixa, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, ministro do STF. Mas deixarei de fazer a leitura da íntegra para contribuir com a dinâmica desse julgamento, em especial com os debates que poderão surgir. Trago aqui o resumo do meu voto. A imagem aberta ao visto do excelentíssimo senhor ministro, no plenal físico do Supremo Tribunal Federal, é o excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, ministro do STF. Prática dos seguintes crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Dano qualificado pela violência e ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. E com considerado prejuízo para vítima, deterioração e patrimônio tombado, com concurso de pessoas e concurso material. Como já destacado pelo eminente ministro relator Alexandre de Moraes, este é um caso que precisa ser analisado sobre a mente dos crimes praticados por multidões em turuto, ou crimes multitudinários. Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em turuto, indica a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em massa de manobra. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que, no caso das multidões em tumulto, diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de sugestionabilidade. Os componentes da tuba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de desimidualização ou perdo das características individuais, o que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade. Sob a ótica da legislação brasileira, adianto que, na minha opinião, esses crimes de multidões em tumulto configuram uma espécie de sui gêneris de concurso de pessoas, posição que também entendi ter sido encampada pelo eminente relator, o ministro Alexandre Moraes, pelas citações doutrinárias mencionadas por sua excelência. No caso, ora em análise, estamos a falar de crimes praticados por multidão em tumulto, objetivando depor um governo legitimamente eleito e ainda de aniquilar o Estado democrático de direito, além de outras práticas criminosas, o que impõe um enorme desafio aos julgadores para analisar e julgar um caso de enorme relevância para a história democrática do país. Nesse ponto, cumprimento, desde logo, o eminente ministro Alexandre de Moraes pela condução do feito pelo alentado voto proferido em data de ontem. O Ministério Público Federal contra S. Lúcio Costa Pereira. Acompanho o eminente ministro relator Alexandre Moraes para afastar todas as preliminares agruídas para a defesa técnica do acusado. Nessa linha, reconheço, de início, a competência desse Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento desta ação penal. A presente denúncia teve origem em inquérito instaurado para apurar condutas omissivas e comissivas, os citados executores materiais, os deploráveis atos que culminaram nas invasões e danos aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Tríade que compõe a estrutura fundamental dos poderes da República. Há uma clara conexão entre os fatos que ensejaram a instauração do presente inquérito e outros igualmente em tramitação nesse Supremo Tribunal Federal. Nos temos destacado pelo eminente relator. Eu deixo aqui de citar os inquéritos que já foram mencionados. As infrações praticadas possuem firme relação e as provas utilizadas são capazes de influir diretamente nas apurações envolvendo outros investigados. Inclusive, vale reforçar aqueles detentores de prerrogativa de foro. Entendo, portanto, que se aplica o artigo 76 do pós-processo penal, fixando-se a competência pela conexão em relação à presente ação. Ademais, como ressaltado também pelo eminente ministro relator Alexandre Moraes, o plenário desse Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de receber 1.345 denúncias relativas aos mesmos ataques ao Estado Democrático de Direito. Naqueles julgamentos foram apreciados e rejeitados por maioria todos os óbvios processuais suscitados, inclusive a incompetência desse Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, reconheço a competência dessa Suprema Corte para o processamento e julgamento do caso. Nos temos já afirmado no acordo que recebeu integralmente a denúncia em face do réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Foi alegada também a suspeição dos ministros da Suprema Corte para o processamento e julgamento da causa. No entanto, como já exposto pelo eminente ministro relator, tal arguição foi apresentada de forma extemporânea e, para além disso, em termos não terem sido demonstrados quaisquer fatos merecedores de maior apreciação. Rejeito também a alegada inépcia da denúncia nos termos bem expostos no acordo do Supremo Tribunal Federal, que recebeu a peça de acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República. Nos delitos de ação coletiva, ainda que não descrita de forma detalhada a atuação individual e precisa de cada um dos acusados, o exercício da ampla defesa do contraditório está assegurado quando demonstrado o vínculo entre a conduta imputada e a prática delituosa. Cito aqui precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Como já adiantei no início do voto, entendo que os delitos praticados em multidão implicam em adesão consciente dos propósitos ilícitos a serem atingidos pela turba. Para além disso, a exposição fática trazida revelou-se bem construída e sua congruência permitiu de forma concreta a compreensão da imputação e, por conseguinte, o pleno exercício do direito de defesa. Entendo, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e superados as preliminares, passo a análise do mérito. Uma parte das imputações atribuídas ao réu Aécio diz respeito a dois crimes que foram recentemente adicionados à legislação pátria pela Lei 14.197, de 2021, nominados pelo legislador como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359 L, e golpe de Estado, que é o artigo 359 M. Os bens jurídicos tutelados pelo artigo 359 L são o livre exercício dos poderes constitucionais e a própria essência do Estado Democrático. Podem ser autores do crime, pois tanto quem instiga como quem comete precisamente o ato violento ou intimidador, na forma do artigo 29 do Código Penal. Já os bens jurídicos tutelados pelo artigo 359 M são o governo constituído e, tal como no dispositivo anterior, a própria essência do Estado Democrático. Trata-se de governo designado, regulamente instalado e em pleno exercício de suas funções. Está-se, portanto, diante de crimes de atentado ou de empreendimento, os quais se consumam com a simples tentativa. Na verdade, os crimes do artigo 359 L e 359 M buscam punir a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de decretar golpe de Estado, embora eu tenha recebido do legislador nominações que, à primeira vista, poderiam sugerir a existência do alcance naturalístico para que os crimes se efetivassem. Em relação a tais acusações, tal como o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, entendo presentes, em relação ao réu Aécio, os requisitos da materialidade e autoria. O efeito, a materialidade é evidente em controvérsia, não havendo qualquer discussão fática ou jurídica apta a refutar a contundente violência que atingiu a praça dos três poderes naquela ocasião. Além das imagens amplamente difundidas na televisão, nos celulares, nas redes sociais, retratando o que de forma indiscutível aconteceu, constam nos autos inúmeros formulários, relatórios e documentos, atestando os materiais e instrumentos apreendidos naquela data. O eminente ministro relator Alexandre de Moraes já fez referência a todas essas provas em seu alentado voto. Cito em reforço que a Secretaria da Polícia do Senado registrou em relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 e foram apreendidos objetos, aspas, objetos que demonstram que os presos tinham a intenção de empregar violência, bem como de resistir a eventuais procedimentos de controle de estudo civis por parte das polícias, tais como facas, canivetes, machadinhas, explosivos, caixas de chuva, máscaras, etc. Consta ainda no mesmo relatório que os indivíduos invasores vieram preparados para a prática de atos violentos, portando armas brancas, estilings e pontas de aço, machados, facas e porretes e equipados com objetos de proteção pessoal. A materialidade do fato também emerge com nitidez do exame preliminar em local do dano elaborado pela Secretaria da Polícia do Senado, no qual se verificou que, aspas, instalações e objetos do Senado Federal foram generalizadamente danificados, com uso de força, instrumentos contundentes e pérforo cortante, em época recente e em ação intencional, dentre os quais vidraças, potas, espelhos, móveis, computadores, lixeiras, quadros, pórticos e detectores de metais, extintores de incêndio e carpetes. Relatos testemunhais, da mesma forma, explicitaram detalhes da invasão e das depredações da multidão em tumulto que incluía o acusado Aécio. Como se vê nos depoimentos de Gilvan, Viana Xavier, Caio César Alonso Grilo, Wallace França de Melo, Polícia Legislativo Federais, José Eduardo Natal de Paula Pereira, Major do Exército, Éric da Silva, capitão da PMDF, Ricardo Ziegler Paes Neymes, tenente da PMDF, Elidio Alves Viana, Brício Micales e Araújo Correia, sargentos da PMDF. Taís Depoentes narraram com riqueza e detalhes que, naquela tarde, os golpistas romperam os bloqueios operados pela Polícia Militar do Distrito Federal e avançavam na direção do Congresso Nacional, por meio de violência e com utilização de pedras, paus, estilingues, grades e outras ferramentas. Esclarecendo também quanto ao roupimento da cerca e contenção à invasão que afastou o estacionamento térreo interior do Palácio do Planalto. Ainda nos depoimentos tomados na prisão, em flagrante de diversos membros da multidão, que incluía o acusado Aécio, confirmou-se que os invasores gritavam palavras de ordem, de cunho criminoso, antidemocrático e nitidamente inclinado a movimentos golpistas. Em juízo, cumpre reforçar, houve a confirmação dessas declarações. Sublinse, o acusado Aécio foi preso em flagrante dentro do Senado da República, onde, inclusive, gravou vídeos que não deixam qualquer dúvida sobre a sua participação na empreitada criminosa, como exibido na sessão de julgamento realizada na data de ontem. Particularmente quanto à autoria, é verdade que o réu, seja na fase extrajudicial, seja no interrogatório, negou ter danificado o patrimônio público ou ter feito uso de violência, limitando-se quase sempre a afirmar que participava de um movimento pacífico em prol da liberdade da opinião. Todavia, a negativa do autor não se sustenta diante do conjunto probatório colegido. Para o voto excelentíssimo, senhor ministro, a concorrência do ministro do Aécio para a consumação dos delitos no cenário de multidão e tumulto é patente nos autos. Como já dito, sua prisão em flagrante se deu no plenário do Senado Federal, juntamente com outras inúmeras pessoas que, naquele dia, partiram do QG do Exército de Brasília e dirigiram-se planada, em contingência, frisa, posterior à invasão do prédio, ao rompimento das barreiras de proteção e destruição de inúmeras vidraças públicas. Em seu interrogatório, o réu Aécio admitiu ter ingressado nas galerias do Parlamento e ter visto várias outras pessoas quebrando vidros e objetos no Congresso Nacional. Com efeito, o réu Aécio admitiu ter entrado em seguida no Salão Negro e galerias do Senado, ingresso especialmente vedado naquele dia. Aqui eu transcrevo um pequeno trecho do depoimento em que ele disse que, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército, determinou o início da caminhada para a Esplanada, que, ao chegar no Congresso Nacional, adentrou o Salão Negro e acessou as galerias do Senado pela escadaria. Como bem enfatizou o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, o réu Aécio não ingressou no Senado da República para um passeio ou uma visita. Ele ingressou juntamente com uma multidão em tumulto que defendia, mediante violência física e patrimonial, o fechamento dos poderes constitucionalmente estabelecidos, além da deposição do governo democraticamente eleito. Não é por outro motivo, conforme o relatório de inteligência acostado aos autos, de 6 de janeiro de 2023, citar nas alegações finais do Ministério Público, que os atos de convocação do grupo proibiam a participação de pessoas com dificuldade de locomoção e de crianças, além de solicitarem, como já foi dito aqui, a presença de adultos em boa condição física. Essa boa condição física certamente era para atingir os objetivos que foram vistos. O objetivo era, mediante o emprego da violência, de sitiar Brasília e alastrar pelo país a prática de atos criminosos, atentatórios contra o Estado de Direito, além de outros crimes. Outro sim, o denunciado Aécio foi identificado em vídeos de amplíssima divulgação, um dos quais gravado por ele próprio. O réu traje, nas imagens, blusa com frase, intervenção militar federal. E a oitiva do áudio, de forma inequívoca, reflete sua admissão quanto à invasão da mesa diretora do Senado Federal naquela circunstância. Emerge com nitidez do conjunto probatório, portanto, que o acusado tinha pleno conhecimento de seus atos e aderiu, de forma voluntária, às finalidades comuns do grupo, atuar contra o Estado Democrático de Direito. Sua vontade de contribuir para o crime se fez evidente. A atuação do grupo criminoso consagrou, no caso concreto, uma inequívoca tentativa de impedir violentamente o exercício dos poderes constitucionais e eliminar, com o seguinte, o próprio Estado de Direito, democraticamente consolidado. Em crimes cometidos em multidão, ou multitudinários, sendo o mesmo objetivo, entendo que todos devem responder pelo resultado comum, como já adiantei no começo do voto. No caso concreto, verifica-se que o autor estava ciente de sua atuação em harmonia com os atos de todos que ali estavam, em uma concorrência de vontades bem caracterizada. Os agentes envolvidos na prática criminosa exerceram influência uns sobre os outros, por meio de atos, palavras e emulações. Ainda que admitidas como verdadeiras todas as elegações do réu, é importante reforçar que não é preciso, de forma alguma, que o agente pratique precisamente uma conduta ou outra, já que, tendo em vista o foco comum, todos devem ser punidos em virtude do objetivo conscientemente planejado. Diante disso, a procedência da denúncia no que toca aos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpes de Estado é de rigor. Mas não é só. Também foram imputados ao réu Aécio, pela PGR, a prática de crimes de dano qualificado contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Pois bem, os prédios vandalizados pelos extremistas fazem parte do patrimônio brasileiro. Registro que Brasília, marco da arquitetura e urbanismo, é a maior área tombada do mundo. No mesmo ato, também foram vilipendiadas diversas obras de arte da sede dos três poderes, entre elas pinturas, esculturas e outros objetos de relevância ímpar para a história e para a cultura brasileira. Alguns destaques jamais serão recuperados. Faço essa breve colocação apenas para registrar a densidade de alguns dos bens jurídicos aqui protegidos. Não se trata de quaisquer prédios ou obras de arte, mas de bens que representam a identidade e a memória do povo brasileiro. Esses atos, portanto, atacaram diretamente a nossa história e a nossa cultura, cujo valor, diga-se, é inestimável. O bem jurídico protegido pelo tipo penal do artigo 63 do Código Penal é o patrimônio público ou privado, incluindo-se as coisas de uso público comum ou especial. Por sua vez, o tipo da Lei nº 9.605 tutela bens especialmente protegidos por normas legais, como ocorre com residências e edifícios encontrados em Brasília. Entendo, neste diapasão, assistir razão à PGR, quando as imputações referentes ao artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, do Código Penal e ao artigo 62, inciso 1 da Lei nº 9.605. A materialidade é em controvérsia nos autos. As imagens e os vídeos propagados, bem como depoimentos dos policiais e legislativos federais que mencionam ao longo do voto escrito, detalharam o episódio de quebra e depretação de vidraças, espelhos, portas, câmaras, pórticos de metais, móveis, lixeiros, extintores de incêndio, obras de artes, quadros, portal, detector de metais, raio-x, além de computadores, mesas, cadeiras, dispositivos de registro e frequência. Com ainda mais rigor, a fata documentação produzida pela Secretaria Legislativa do Senado, já mencionada ao longo do voto, soma-se o relatório preliminar do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que demonstrou de forma minuciosa os danos verificados na área atingida. A análise das provas, portanto, deixa inequívoco o dolo consubstanciado aqui na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Empregou-se extrema violência e o uso de substâncias explosivas que deixam inúmeras marcas de fuligem e fogo em obras de arte, de inestimáveis valores, simboliza o poderio engendrado pelos manifestantes criminosos. Enfatizo que os prejuízos causados ao Estado brasileiro pela ação dos agressores foram e são, de fato, imensuráveis. Viu-se na denúncia e documentos trazidos com a inicial parte do cálculo dos danos, 3,5 milhões no Senado, 1,102 mil na Câmara dos Deputados e mais de 9 milhões no Palácio do Planalto, além de cerca de 11 milhões nesse Supremo Tribunal Federal. Importante ainda sublinhar que os danos envolvem bens tombados a saber os edifícios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Museu da Cidade, do Espaço do Suposto, além da Praça dos Três Poderes e seus bens integrados. O Conjunto Urbano de Brasília é patrimônio cultural da humanidade e encontra-se protegido pelo Unesco e pelo Distrito Federal. Verifico preenchidas no quadro fático evidenciado as qualificadoras 1 a 4 do parágrafo único do artigo 163, bem como o inciso 1 do artigo 62 da Lei nº 9.605. A autoria é igualmente incontroversa. Como já exposto, os fatos narrados configuraram concursos sui gêneros de pessoas decorrente de uma multidão muito mútuo, cujos requisitos imprescindíveis estiveram claramente presentes durante toda a empreitada criminosa. Pluralidade e relevância causal das condutas e liame subjetivo ou psicológico entre os participantes. A STF julga a ação penal contra acusado de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ação penal 1060, Ministério Público Federal contra a Aécio Lúcio Costa Pereira, que vota o excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, ministro do STF. Assim, a procedência da denúncia em torcante aos elixos de dano qualificado enquanto patrimônio urbano e cultural também é de rigor. O réu também foi acusado pela prática de associação criminosa. O objeto jurídico protegido pelo tipo penal do artigo 288 é a paz pública, posta em risco pela associação estável permanente de ao menos três pessoas para o fim específico de cometer delitos. O delito de associação criminosa é formal e não exige resultado naturalístico. Vale dizer, é suficiente o propósito de associar-se ao grupo criado para a prática de crimes, independentemente da realização posterior do fim pretendido. É crime logo autônomo e permanente, cuja consumação se aperfeiçoa independentemente da concretização dos delitos visados ou mesmo da identificação de todos os integrantes do grupo. A maternidade também é duvidosa. A prévia organização criminosa se figurou clara em data bem anterior ao dia 8 de janeiro de 2023. De forma organizada e coesa, houve contínua convergência de vontades para o objetivo de cometer um número indeterminado de delitos. Os conhecidos amplamente noticiados acampamentos revelavam uma complexa e organizada estrutura, imbuída de barracas, tendas, alimentação, serviços médicos, energia, internet, tudo a garantir uma orquestração estável e duradoura voltada especialmente ao impedimento dos exercícios dos poderes constituídos e a destituição do governo legitimamente vencedor das eleições. Instigavam-se as forças armadas o tempo todo à tomada ilegítima do poder. A associação criminosa sempre pareceu certa e segura quanto aos objetivos mirados. O vilipêndio aos poderes constitucionais e o estabelecimento de verdadeiro estado de exceção no Brasil, nos moldes em que ocorreu o golpe militar de 1964. O próprio réu Aécio não nega ter participado da tentativa de golpe, admitindo ter estado no QG do Exército já no dia 7 de janeiro, com o pretexto de lutar contra um comunismo sabidamente inexistente no país. A autoria dessa maneira é evidente e o réu também possuía pleno conhecimento do armamento utilizado. Barras de ferro, paus, madeiras, pedras, objetos metálicos, atiradeiras, representam apenas o rol enumerativo dos instrumentos empregados naquele dia. A procedência da denúncia no que toca o delito de associação criminosa armada é igualmente impositiva. Então, dessa forma, as condutas desenvolvidas pelos réus são formais e materialmente típicas, se adequando-se às normas incriminadoras imputadas, em termos de não haver, por fim, causas excludentes da licitude ou culpabilidade. É um disposto, julgo procedente à pretensão punitiva de deduzir a denúncia para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, já qualificado nos autos, nas seguintes penas. Artigo 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359M, golpe de Estado, artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, dano qualificado, artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, todos do Código Penal e artigo 62, inciso 1 da Lei nº 9.605, na forma do artigo 29, capto e 69, capto, ambos igualmente do Código Penal. Dosimetria. Nesse momento, passo a dosar as penas quanto aos delitos imputados, seguindo o sistema trifásico previsto no artigo 59 do Código Penal. Farei uma análise por grupo de delitos e, na sequência, analisarei a pena a ser aplicável em relação a cada um dos crimes praticados pelo réu, enfatizando que, apenas nesse aspecto, meu voto diverge parcialmente do eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Então, na primeira fase da fixação da pena, analiso as circunstâncias encadas no artigo 59 do Código Penal. O réu não registra antecedentes penais, inexistindo condenações criminais transitadas de julgado em desfavor capazes de autorizar o aumento da pena. A personalidade do acusado e a conduta social não estão delineadas nos autos. O direito penal, aliás, é do fato e não do autor. Os motivos e as consequências do crime não merecem maiores considerações ou desdobramentos, pois resvalam nas alimentares do tipo penal, dos tipos penais em questão. A culpabilidade das circunstâncias, por sua vez, mostram-se gravíssimas, pois os atos criminosos foram praticados em concurso de inúmeras pessoas por meio de invasões, depredação e vandalismo causadores de impactos imensuráveis. A reprovabilidade da conduta é imensa, tendo o réu elaborado vídeos, compartilhando imagens e produzindo materiais do episódio destrutivo, revelando o dolo intenso de praticar a conduta criminosa e o desprezo quanto à eventual persecução penal. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantém a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65.3.d.e. do Código Penal. Primeiro, porque o réu, em momento algum, admitiu os fatos, limitando-se a mencionar que participava de pacíficas manifestações. Segundo, porque é evidente que ele deu causa à turbulência provocada. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento. Diante disso, fixo as seguintes penas. Cinco anos de reclusão para o delito de abolição violenta do Estado de Direito, artigo 359-L. Cinco anos de reclusão para o delito de golpe de Estado, 359-M, em relação ao artigo 163 para fundos do Código Penal. Primeira fase de fixação da pena, analisa circunstâncias do 59 do Código Penal. O réu, igualmente, não registra antecedentes, ainda existindo condenações transitadas em julgado. A personalidade do acusado e o conduto social não estão delineados os autos. A culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime merece profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência contra pessoas e instituições públicas, o uso de substâncias inflamadas ou exclusivas e o considerável prejuízo ao Estado, numa trama delitiva praticada em concurso com vários agentes. Emerge, pois, a aplicação do artigo 163, parágrafo único, inciso 1 a 4. Utilizo uma das qualificadoras para a fixação da pena-base, nesse momento, dosimetria, e as três remanescentes para o aumento da punição. Deputando razoável e proporcional, em razão do contexto fático evidenciado, a pena de um ano e seis meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 653 DE, na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em um ano e seis meses de detenção para o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código Penal. Quanto à pena pecuniária, condena o réu ainda ao pagamento de 30 dias multas, devendo cada dia a multa ser calculada a razão de um trigério do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Em relação ao artigo 62, inciso 1 da Lei nº 9.605, o réu igualmente não registra antecedentes, não existindo condenações transitar a julgado, em se desfavor capaz de autorizar o aumento da pena. A personalidade do acusado ao condo social não estão delineados os autos. A culpabilidade dos motivos, circunstâncias e consequências do crime merece profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência e de inúmeras ferramentas para perpetrar os extraordinários danos contra os bens da República naquela ocasião, uma trama delitiva praticada em concurso de vários agentes. Reputo razoável, portanto, a fixação da pena de um ano e seis meses de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65.3.d.e. do Código Penal. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em um ano e seis meses de reclusão para o delito do artigo 62, inciso 1, da lei 9.605. Quanto à pena pecuniária, condeno o réu ainda ao pagamento de 15 dias multa, devendo cada dia multa ser calculada a razão de um trigésio do salário mínimo vigente na época do fato devidamente corrigido. Em relação ao artigo 288, para a fuga unicólio penal, também na primeira fase, observa a mesma linha, o réu não registra antecedentes, a personalidade acusada com o social não estão delineadas nos autos, a culpabilidade dos motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência e uso de inúmeras ferramentas para perpetrar os extraordinários danos contra os ganhos da República naquela ocasião, uma trama delitiva praticada em concurso com vários agentes. Reputo o razoável e proporcional, portanto, nesse contexto, a fixação da pena de um ano e seis meses de reclusão. Na segunda fase, mantenho, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar inteiramente fixado, rejeito a aplicação dos artigos 65.3Di do Código Penal e, na terceira fase, desponta a causa de aumento esculpido no artigo 288, parágrafo único, reputo o razoável e proporcional o aumento de um terço e alcança o patamar definitivo de dois anos de reclusão para o crime do artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Visum aplicável ao caso, concurso material entre os delitos. A despeito da complexidade das nuances que as contingências fásticas na espécie carregam, é vale lembrar que a distinção essencial entre concurso material e concurso formal reside na aferição da conduta executada. O efeito, enquanto, no primeiro, a pluralidade de delitos e ofensas bem jurídicos por meio de várias condutas, no segundo, ocorre a mesma pluralidade de crimes, mas eles são praticados por meio de uma unidade de ação. Dito isso, relembro que o réu praticou os delitos por meio de ações autônomos exercidas em contextos temporais e espaciais bastante distintos em romper o ato de ameaça, agressão, violência, invasão e depredação muito praticados por longas horas, além de tentativas de embaraçar ou destituir o exercício dos poderes do próprio governo constituído. Comportamentos múltiplos e diferenciados, vê-se que refletem a variação de condutas que o ativo 69 do pódio penal demanda. Diante, portanto, do concurso material de crimes, tendo em vista o contexto fático aos autônomos e diversos, totalizo a pena privativa de liberdade definitivamente em 15 anos, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, devendo a primeira a ser executada inicialmente na linha do ativo 69 do pódio penal. Atinge-se também a pena pecuniária de 45 dias mútuo e deverão ser calculados a razão de 1,30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade em detenção, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º da linha C do Código Penal. Rejeito a possibilidade da concessão das benesses do artigo 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o cometimento de inúmeros delitos com bastante violência e a quantidade da pena combinada. Em relação ao pedido de indenização mínima formulado pela PGR na denúncia, nos termos do artigo 387.4 do Código de Processo Penal, acompanha o eminente ministro relator Alexandre de Moraes quanto ao valor fixado de 30 milhões de reais em favor da União em caráter solidário, tão somente a título de danos materiais, especialmente em vista do que foi apurado e quantificado pelas perícias realizadas ao longo da fase de instrução. Assim, deixo de fixar a indenização por dano moral coletivo, uma vez que já tramita a ação civil pública proposta pela Advocacia Geral da União, veiculando pretensão nesse sentido. Por fim, mantenho a custódia preventiva do acusado Aécio Lúcio Costa Pereira, que se encontra preso, não havendo razão para sua soltura nesse instante, que lhe pesa o decreto condenatório, na linha dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. É o voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro Cristiano Zanin e passo a palavra para o professor Zinho Rocha, ao ministro Andréa Mendes. Minha saudação, bom dia, senhora presidente, também eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, no modo especial, eminente relator, cumprimentando e também ao ministro revisor, ministro Cristiano Zanin, que já proferiram seus votos, eminente subprocurador-geral da República, doutor Carlos Frederico Santos, minha saudação, eminentes advogados, especialmente aqueles que se assomaram à tribuna para a defesa do interesse do seu cliente, do réu, do acusado. Senhora presidente, também farei um resumo do meu voto e inicio lamentando e reforçando o repúdio a tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, aos fatos que aqui se perpetraram, não só no Supremo, mas na capital federal, de modo mais amplo. e dentro dessa linha, como esse é o primeiro julgamento de uma série de casos, apenas pautar em linhas gerais alguns parâmetros que nortearão a minha análise de cada caso. Primeiro, desde uma perspectiva do que nós definimos como um justo processo, que é aquele processo que busca, independentemente de quem seja acusado e dos fatos que tenham sido praticados, buscar garantir um processo que esteja consentâneo com os princípios alencados na nossa Constituição, dentre eles, o do juiz natural, a individualização da conduta, o ônus da prova que incumbe à acusação e, em caso de dúvida, em dúbio, pró-réu. Logicamente que alguns desses princípios demandam uma análise mais abrangente do processo, outros como, em dúbio, pró-réu, a partir de uma análise mais circunstancial ou própria de cada acusado, de cada réu. Dentro dessa perspectiva, eu reitero o meu posicionamento quanto à ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do presente caso. Não obstante, essa questão já foi superada quando do recebimento da denúncia, mas deixo consignado em meu voto escrito a minha reiteração em relação a essa questão preliminar. Em relação às demais preliminares arguídas pela defesa, eu as rejeito e, no meu voto, eu trago aqui as razões específicas com cada motivação e fundamento próprio, razão pela qual passo à análise do mérito propriamente dito. e, conforme, portanto, já tive oportunidade de fazê-lo em outras vezes, o registro do repúdio, ao que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, na Praça dos Três Poderes, bem como a todas as formas não democráticas de exercício de protesto, a violência, a sua instigação por quaisquer meios e as pretensões e desejos ditatoriais que provenham desses atos. Na pautação penal número 1 e 60 do Ministério Público Federal contra a S. Lúcio Costa. Encerrada a instrução e chegada ao momento do presente julgamento, é importante consignar que o acusado gravou diversos vídeos exortando as invasões enquanto estas aconteciam, entre os quais dizendo que defecaria no Senado e tomaria banho no espelho da água e outro, e outro ainda na mesa diretora do Senado Federal, cujo teor já foi transcrito e apresentado no transcorrer do presente julgamento. Ainda, há que se demonstrar quais as condutas efetivamente praticadas pelo acusado a fim de que, sob a justificativa de se estar julgando delitos multitudinários, não se incida, na verdade, em uma responsabilização objetiva. E, nesse ponto, eu trago à colação um depoimento prestado pelo policial legislativo federal, Wallace França de Mello, que estava de plantão no Senado Federal na tarde dos fatos, o qual afirmou, expressamente, referindo-se aos participantes da invasão, abro aspas, que o grupo era bastante heterogêneo, tinha gente de tudo quanto é, falha o áudio, bem misturado, não tinha um comando, uma liderança. Ou seja, embora nós estejamos julgando um caso, hoje nós precisamos, reforço, individualizar as condutas, seja no tocante ao enquadramento da conduta no tipo penal, seja no tocante, uma vez enquadrado, na avaliação da pena correspondente a cada um dos acusados. Assim, feito esse preâmbulo, eu me detenho agora no delito do artigo 359L do Código Penal que dispõe sobre a tentativa com o emprego de violência ou grave ameaça da abolição do Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Nesse caso específico, eu entendo que, inegavelmente, houve turbação ao exercício dos poderes constitucionais ainda que não tenha havido impedimento total a partir da conduta do réu. O tipo, porém, se satisfaz, registro, com a mera restrição ao exercício dos poderes, o que de fato houve. Outro sim, a natureza dos atos praticados era inegavelmente antidemocrática à medida que houve invasão e permanência indevida no caso do réu no Senado com vandalismos, atos de vandalismo e pleitos diversos. Pelos vídeos gravados, pelo próprio acusado, é possível perceber sua adesão aos atos, inclusive ao vandalismo, à medida em que afirmou que defecaria no Senado. Nos vídeos, o réu também faz exortações no sentido de que as pessoas acreditassem na possibilidade de intervenção e tomassem as ruas. É bem verdade que não houve registro de ato por si próprio do réu danificando, mas houve sim e ele mesmo registra isso, atos onde ele incentiva esse tipo de atuação. Logo, entendo que dadas essas circunstâncias é o caso de condenação do acusado no delito do artigo 359L do Código Penal. Passo agora a análise do delito do artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Neste ponto, cumpre lembrar das palavras da testemunha Wallace, já referida a França de Mello, policial legislativo federal que estava de plantão no Senado na tarde dos fatos e foi ouvido nesta ação penal, tendo consignado que o grupo era bastante heterogêneo, bem misturado, não tinha um comando, uma liderança. Não por acaso, também a testemunha José Eduardo do Natale de Paula Pereira, major do Exército Brasileiro, ouvido, entre outras ações, na ação penal 1502, afirmou que no dia 8 de janeiro de 2023, estava trabalhando no Palácio do Planalto como coordenador da segurança das instalações e que comandou uma tropa na tentativa de contenção dos manifestantes. Afirmou essa testemunha que por volta das 15h20, a tropa precisou recuar e os manifestantes, abre aspas, uma inundação, conforme disse, conseguiram acessar o Palácio. Disse que a retomada do Palácio se deu por volta das 16h50, mas havia a N1 atrás ali do Palácio do Planalto, ainda estava ocupada. A certa altura do seu depoimento, o major Natale afirmou que viu manifestantes com extintores tentando apagar focos de incêndio. Então, o que demonstra também esse caráter multifacetado de intenções, perspectivas e condutas. Durante a retomada, houve manifestantes que resistiram e outros que rezavam, cantavam o hino nacional, etc. Afirmou também expressamente que alguns manifestantes queriam intervenção militar, que outros eram contra intervenção militar e diziam que as forças armadas não seriam a solução, que outros queriam recontagem de votos e que outros ainda não sabiam explicar o que queriam. Havia também manifestantes contrários às depredações. Embora o Major Natale, testemunha na ação penal 1502, tenha estado presente no Palácio do Planalto e não no Senado, tratam-se de atos praticados na mesma tarde, no mesmo contexto, pela mesma turba e, em tese, pela mesma associação criminosa, conforme sustenta a acusação. A testemunha Natale, arrolada pela Procuradoria-Geral da República, integrante das forças de segurança que corajosamente atuaram na fatídica tarde, foi clara e expressa ao afirmar que viu manifestantes que não queriam a intervenção militar, manifestantes que eram contra as degradações e chegavam, inclusive, a agir para evitá-las, tentando apagar os focos de incêndio, manifestantes outros que queriam outras soluções e manifestantes que sequer sabiam explicar o que pretendiam. É nítida, portanto, a heterogeneidade da turba. Ainda, a testemunha Caio César Alonso Grilo, ouvida na ação penal 1060, deu a entender que havia mesmo grupos diferentes na ocupação, visto que em seu depoimento mencionou em um segundo momento, posteriormente, quando o plenário já estava ocupado, que entraram manifestantes mais agressivos. A testemunha Ricardo Ziegler, tenente da PMDF, afirmou na ação penal 1505 que havia motivações diferentes entre as pessoas que ali estavam e não havia uma liderança ou algo do tipo. Consta dos autos da ação penal 1505 imagens de muitos manifestantes em coro pedindo para que não houvesse quebradeira. Abre aspas, diziam, não quebra, não quebra, inclusive, tentando atuar e impedir que houvesse depredação, apontando os vândalos que afirmavam serem filtrados. O depoimento da testemunha José Eduardo Natale, nos autos da ação penal 1502, o testemunho de Wallace França de Melo e Caio César Grilo, ouvidos nesta ação penal, o depoimento de Ricardo Ziegler na ação penal 1505 e o vídeo do EDOC 95 da ação penal 1505 constituem elementos relevantes a lançarem, no mínimo, sérias dúvidas acerca da adesão de todas as pessoas presas a uma associação criminosa. Dito isso, importante consignar que se esse réu especificamente praticou ou não a associação criminosa, nós vamos precisar avaliar à luz desse contexto mais amplo. Nesse sentido, é certo que sim que se constitui uma associação criminosa, se constituiu, é verdade, uma associação criminosa para praticar atos antidemocráticos. Meu ponto agora é avaliar se esse réu se incluiu nessa associação. Tal associação, repito, não se nega, existiu e muitos dela participaram. O que se questiona é automática inclusão em tal associação de todas as pessoas que acabaram presas naquela tarde. Nesse ponto, ministro, pausa, fala e bebe água. Em imagem aberta à vista dos ministros de plenário. Reafirma haver dúvida razoável quanto a homogeneidade de métodos, intenções e atitudes. O que macula com a devida vênia a tese de que todos por lá estarem pertenciam a uma mesma associação criminosa. Essa dúvida, como já dito, há de ser resolvida nos termos do princípio indúbio pró-réu, o qual, por mais grave que sejam os fatos, não pode ser invertido ou desconsiderado. À luz da doutrina, citando Luiz Regis Prado, a associação criminosa, ela demanda estabilidade ou permanência. Ensina, mencionado o autor, que, abro aspas, esse é um dos traços que diferencia a associação do concurso de pessoas. Não basta para o crime em apreço um simples ajuste de vontade. É indispensável, mas não é o bastante para caracterizar o delito. Esse ajuste de vontades é necessário, além desse requisito, a característica da estabilidade, da durabilidade. Nesse contexto, no presente caso, penso que a acusação se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a adesão livre e consciente do réu à associação estabelecida para a prática dos crimes perpetrados no dia 8 de janeiro. Nesse sentido, além de ter utilizado uma camiseta pedindo a intervenção militar e ter sido preso dentro das dependências do Senado, o réu gravou diversos vídeos dos quais se extrai sua plena consciência de estar aderindo a um grupo formado para praticar atos antidemocráticos, invasões, quebradeiras, ainda que ele próprio não tenha sido visto depredando pessoalmente algo. Assim, pelas características dos vídeos que o próprio réu apresenta, eu entendo haver razões suficientes, elementos suficientes para condená-lo pelo delito do artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Passo agora a análise do artigo 359-M do Código Penal que trata do delito de golpe de Estado, cujo dispositivo assim expressa tentar depor por meio da violência ou de grave ameaça o governo legitimamente constituído. Nesse ponto, penso com a devida vênia que não caberia uma dupla condenação, tanto pelo crime do artigo 359-L quanto pelo crime do artigo 359-M. Penso em linhas gerais que todo golpe de Estado pressupõe, traz toda tentativa de golpe de Estado pressupõe e traz consigo uma tentativa também de abolição do Estado democrático de direito. um golpe pressupõe para que ele seja praticado uma tentativa de se quebrar o Estado democrático de direito. Nem toda tentativa de abolição de bases do Estado democrático de direito à luz do impedimento ou restrição dos poderes significa se chegar a um golpe de Estado. então dentro dessa perspectiva entendo que no contexto se aplica o princípio da consumção ou da absorção ou é um golpe de Estado que traz consigo o caráter de também nos termos do que diz o dispositivo impedir ou restringir o exercício dos poderes constituídos ou ficou apenas dentro das características da conduta da tentativa de impedimento e restrição do exercício legítimo dos poderes. Dentro dessas circunstâncias entendo como colocado pela defesa que a ação de abolir o Estado democrático de direito por certo já contém por lógica também em alguma medida essa busca de você inviabilizar o exercício legítimo das instituições democráticas. É importante sob a minha ótica também lembrar o seguinte um golpe de Estado ele demanda atos não só de destituição do poder mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Então eu tenho que retirar o poder eleito e instituir ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder ainda que legítimo. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa com a liberdade das pessoas no meio universitário uma série de planejamentos e condutas que com a devida vênia não vi nesses manifestantes. A perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças basicamente dos militares então mesmo aqueles que atuaram para inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas à luz dos elementos disponíveis nos autos não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder instituição de uma nova ordem o artigo 359m na verdade fala em tentar então não se pressupõe a consumação mas sim a tentativa só essa ambos falam em tentar a questão para mim é eles não agiram para tentar depor o governo a deposição do governo dependeria ou essa tentativa de deposição de atos que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas permite pois não acho que essa questão é extremamente importante porque são dois pontos diversos ao dizer que eles não ao alcance deles não estavam instrumentos possíveis para o golpe de estado então aí seria o caso de absolvição que eu também justifico como uma tentativa inidona essas pessoas exato então aí seria absolvição uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para fixação de juiz prudência da corte é absorção ou não princípio da concussão e por que isso me parece que são dois crimes como disse absolutamente autônomos até porque o ânimos é diverso e eu dou dois exemplos um histórico o golpe de 64 o golpe de 64 vamos dizer que não tivesse dado certo mas qual foi o golpe militar de 64 trocar o presidente da república triangular não foi em momento algum não foi em momento algum tentar mexer com a estrutura dos outros poderes até porque lamentavelmente os demais poderes aderiram então você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito como uma conduta autônoma o que na minha opinião no meu voto eu entendi ao prever a intervenção ao pedir a intervenção federal se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu esse é um crime a outra coisa é atacar o funcionamento do supremo tribunal federal ou do congresso nacional com a invasão impedindo a atuação volto alguns meses vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente a conduta idêntica as pessoas irem atacarem violentamente invadirem nós não teríamos acusação de golpe de estado porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do supremo tribunal federal e do congresso tenho dúvidas ministro Alexandre porque nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente porque formalmente teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido na minha análise a luz dos fatos dessas figuras desses manifestantes vândalos criminosos deles não tinha ação idônea para destituir um poder nós podemos encontrar ação idônea em outras ações eu compreendo a minha única preocupação aqui nesse debate e entendo que se encontrássemos essas condutas mesmo conforme a situação poderia ter os dois crimes eu acho o importante definimos é exatamente isso do ponto de vista geral os dois crimes podem coexistir em concurso material dependendo das circunstâncias nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados e uma lei extremamente nova então você pega o conceito o que é estado democrático de direito é um conceito amplo onde nós podemos em alguma medida encaixar várias questões foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília nós já tivemos invasão do congresso nacional nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio fogo nós já tivemos outras manifestações violentas é verdade que penso que foi a primeira vez no supremo tribunal federal mas em outros contextos não eu acho desculpe eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização eu estou aqui há muitos anos e de fato assistir a várias invasões ministérios episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais protestos e coisas do tipo nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal é preciso colocar isso nos seus decididos marcos e contextos isso está contextualizado eu entendo a ponderação de vocês este é um dado nós tivemos e a gente viveu isso na pele 2,7 de setembro em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a ruaça que se transformou o 8 de janeiro nós sabemos disso o ministro Fux viveu essa realidade ministra Rosa em suma então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do poder executivo para esse tipo de prática ou mesmo para a omissão de modo que ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque jamais houve passeio no parque não se tratava de passeio no parque ministro Cássio nem de um incidente a cadeira que o senhor está sentado depois a cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua no dia da invasão só para justificar mas essa expressão não foi minha não fui eu que disse isso então está longe de se tratar disso a pessoa que a gente contextualize isso e que havia importante essa contextualização só para encerrar desculpe mesmo mas só para encerrar na verdade estava implícito em toda essa ação que ao fim e ao cabo diante da anomalia da anarquia instaurada nós teríamos uma GLO e aí o ministro Alexandre coloca muito bem imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia primeiro de janeiro com o governo então anterior no poder e nós tivemos situações desse tipo é que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto o 12 de dezembro dia da diplomação do presidente da república atos não só de vandalismo de terrorismo ônibus incinerado a polícia federal invadida carros pegando fogo embaixo de postos de gasolina há muitas perguntas sem resposta ministro Gilmar é só para colocar agora eu estou tentando me deter no caso concreto não não sim porque vamos lá eu fui ministro da justiça e o senhor também trabalhou no palácio do planalto na subchefia de assuntos jurídicos em todos esses movimentos de 7 de setembro como ministro da justiça eu estava de plantão com uma equipe à disposição seja no ministério da justiça seja com policiais da força nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu eu não consigo entender e também carece de resposta como que o palácio do planalto foi invadido da forma como foi invadido vossa excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá o fato é o seguinte eu não vou entrar nesse mérito hoje acho que não nos cabe pelo menos da minha parte não a intenção é entrar nesse mérito hoje a minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira mas o André se me permite já que vossa excelência entrou nesse caso as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade cinco coronéis comandantes da PM estão presos exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap dizendo exatamente que iriam preparar de uma forma de havendo manifestação a polícia militar não reagir então claramente claramente a polícia militar que é eu também fui ministro da justiça e sabemos sabemos nós dois que o ministro da justiça não pode utilizar a força nacional se não houver autorização do governo do distrito federal porque isso fere o princípio federal não em relação aos prédios federais mas não em relação a praça dos três poderes mas em relação às edificações federais ele pode e deve com todo o respeito vossa excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da justiça vossa excelência que está dizendo isso é um absurdo vossa excelência que está dizendo isso quando cinco comandantes estão presos muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro da justiça que sucedeu vossa excelência fugiu para os estados unidos fugiu eu sou advogado e jogou e jogou o celular dele no lixo eu não sou advogado e foi preso e agora vossa excelência vossa excelência vem vossa excelência vem no plenário do supremo tribunal federal que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo tenha dor não coloque palavras na minha boca tenha dor não coloque palavras na minha boca não coloque palavras na minha boca tenha dor vossa excelência não eu tenho impressão só que a gente eu posso terminar não pode terminar é só que só para a gente ter esse leitmotiv esse pano de fundo para que possamos de fato entender é claro e vossa excelência tem razão nós estamos julgando o Aécio mas é preciso que a gente entenda esse contexto eu acompanhei como vossa excelência muitos desses episódios acompanhei também o episódio do trancamento de rodovias especialmente no meu estado dialoguei com o ministro da justiça de então em que carros eram atravessados na pista a pautação penal inicialmente começou como se fosse uma greve de caminhoneiros e nós sabemos o que que greve de caminhoneiros representa está se celebrando agora essa triste efeméride de 50 anos do golpe no Chile que começa com com a marca dos caminhoneiros em greve e aqui era uma greve era um lockout eram empresários atravessando carros na pista imagina o que isso significa daqui a pouco desabastecimento dificuldades eu cheguei a falar com o ministro da justiça naquele momento e ele dizia nós não temos força para enfrentar e para isso precisa-se da GLO precisa-se de GLO GLO era exatamente a senha para a insegurança é isso que a gente precisa entender esse grupo estava conectado no comando é claro que temos que isolar que temos que julgar os casos que estão por mas havia uma questão que estava toda ela associada eu até na conversa com ele fiz um pouco de abordagem jocosa e disse poxa a galocura a torcida do galo conseguiu abrir pistas porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo ministra Carmen mas a nossa polícia rodoviária federal não conseguia precisava das forças armadas esse caso é tão esdrúxulo ministro Gilmar é verdade me traz tanta inquietação veja todo o contorno do que ouvimos dizer se formos fazer uma retrospectiva dos atos pré 8 de janeiro ali 6 7 havia anunciado vamos todos a Brasília primeira coisa polícia rodoviária federal na greve dos caminhoneiros ministro Gilmar que foi tentada no governo anterior eu era ministro da justiça eu passei a madrugada na sede da polícia rodoviária federal acompanhando o relatório minuto a minuto de eventuais tentativas de bloqueio de estradas em função até da experiência pretérita negativa que havia ocorrido no governo Temer o que eu quero dizer a polícia rodoviária federal federal tinha condições de evitar a chegada dia 6 dia 5 dia 7 não sei não foi feito era toda a construção é de que era uma tragédia anunciada agora houve eu vou usar a expressão falhas sistêmicas desde esse ponto o que houve não tenho dúvidas falhas eu vou usar a expressão falhas porque nós não estamos julgando essas pessoas sistêmicas na polícia militar do Distrito Federal mas também há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade como entrou não digo no Supremo eu não digo nem no Congresso dentro do Palácio do Planalto é inconcebível onde estava todo o efetivo da força nacional eu não tenho hoje o Brasil não sabe eu me lembro naquele contexto em que houve havia o inquérito ainda há o inquérito em relação a reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros e essa reunião foi gravada e havia toda uma discussão sobre a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello para se entregar aquele vídeo aquela fita e toda a atuação tanto minha como do ministro Levi a época de advogado geral nós temos que entregar independente do que contenha independente do que contenha e foi entregue agora chama atenção o ministério da justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes nós precisamos tratar todos igualmente com os rigores correspondentes e também com o reconhecimento de que certas situações geram um não enquadramento em determinada conduta em relação a esse réu em relação a esse réu não vejo na atitude dele um ato idôneo de golpe de estado vimos eu e meu gabinete mais de uma hora de vídeo dele transitando pelo senado federal não vi ele se apresenta na presidência do senado mas não há um ato de instituição específico veja eu não estou absolvendo ele estou condenando ele em tudo em tudo uma pena somada já antecipando aqui que vai chegar a oito anos estou longe de ser leniente mas também não serei na minha visão injusto em tipificar alguém por uma conduta que entendo que ele seja por questões pontuais seja por uma questão e aí é uma questão teórica mesmo de condutas se elas se absorvem ou não de direito penal não vejo justificativa suficiente para condená-lo ora mas se eu condenar só em um crime vamos por hipótese a pena é menor não sei porque nós temos como modular a pena dentro do mínimo e máximo que o código penal nos oferece a questão não é essa a questão é houve por parte de Aécio uma tentativa idônea de golpe de estado entendo que não e entendo que todo golpe de estado pressupõe ato antidemocrático razão pela qual há uma consunção um absorve o outro é uma questão de dogmática de ciência do direito penal que pode não ser a opinião da maioria do colegiado pode furto subtração de coisa alheia também é crime praticar violência e grave ameaça gratuita contra outra pessoa o que é o roubo é a soma da subtração com a grave ameaça há uma absorção direito penal trabalha isso constantemente o que nós somos automaticamente trabalhamos nisso num viés automático e não nos damos conta disso tive sérias dúvidas sobre a questão do dano e a questão do código penal e a questão do crime contra o patrimônio cultural veja o tipo do código penal do dano a conduta os verbos destruir inutilizar ou deteriorar a conduta do crime contra o patrimônio cultural destruir inutilizar ou deteriorar os mesmos verbos também não é simples entendo porém que de um lado aqui há sim um princípio de absorção nesses ilícitos entendi por outro lado que nesses crimes havia condutas diversas porque uma coisa é você praticar uma ação destruindo um computador aqui um copo ali foram várias destruições de oito de janeiro ação penal número mil e sessenta ministério público federal por isso antecipo entendo que não absorve agora a conduta que é tentar o que ele tentou ele chegou a tentar na minha visão instituir um novo governo ele tinha até isso talvez como ideal mas não vejo seja na capacidade olhando as cenas dele no vídeo não houve um planejamento posterior sobre o que fazer entendo que nesse contexto veja só a situação de injustiça com que eu posso me deparar seria menos gravoso para ele destituir e dar o golpe do que fazer o que ele fez que ele incidiria só num tipo e nós estamos repito uma lei nova um contexto extremamente complexo e ministro Alexandre eu não prejulgo ninguém mas também não isento seja de um lado seja de outro nem eu ministro tanto que todos todos estão sendo investigados absolutamente todos eu digo isso porque vossa excelência fez uma referência a mim reputo extremamente injusta então se vossa excelência se sentir ofendido eu retiro a referência eu agradeço agradeço e peço minhas desculpas e se alguma coisa também eu fiz de modo indevido tenha minhas desculpas o que eu quero dizer é que nós estamos participando de um julgamento que ele vai nortear eu sei que tem todo esse contexto específico e é fato e tem que ser considerado mas a probabilidade do Supremo Tribunal Federal decidir originariamente novamente um caso de manifestações violentas é muito raro seja em Brasília seja fora de Brasília a tendência é que esses julgamentos ocorram em primeiro grau e sigam os recursos correspondentes e nós estamos balizando uma jurisprudência que vai servir de parâmetro para todas as outras manifestações queiramos nós ou não que isso não vai depender de nós e ao mesmo tempo que penso não devemos ser lenientes também penso que não devemos ir além do que o marco legal nos permite logicamente com a devida vene dentro da minha respectiva limitação e interpretação não sou dono da verdade também não eu vou então trago aqui os fundamentos para condenação nos crimes de dano e de destruição inutilização e deterioração do patrimônio cultural pausa fala e bebe água partindo para as penas a pautação penal número 1060 ministro trago também a justificativa de dosimetria correspondente que estará disponível no meu voto e farei a entrega tão logo encerrada a sessão no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória em relação ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira para um absolvê-lo da acusação do delito do 359M do código penal com fundamento no artigo 386.3 do código de processo penal não haver provas suficientes 2 condená-lo como incurso no artigo 359L do código penal que trata da questão do estado democrático de direito tentativa de abolição artigo 288 parágrafo único do código penal que é a associação criminosa e no artigo 62.1 da lei 9605 de 98 que trata do patrimônio cultural somando-se as penas correspondentes em concurso material em sete anos e um mês de reclusão mais 25 dias multa no valor unitário do mínimo legal por fim também condená-lo em concurso material como incurso no artigo 163 parágrafo único incisos 1 2 3 e 4 do código penal a pena de detenção de 10 meses e 25 dias multa custas pelo condenado eu adiro as condenações de efeitos secundários que foram trazidas pelo eminente relator quanto a danos e danos danos morais com a devida vênia ministro Zanin justificável o argumento de vossa excelência que a AGU já está adotando as providências via ação civil pública mas entendo que aqui nós formaríamos um título executivo que já permitiria medidas de constrição e eventual sobreposição de valores haveria uma compensação para não haver bis em item a minha leitura no meu voto só para esclarecer eu acompanhei o eminente ministro Alexandre Moraes fixando o dano material em 30 milhões de reais mas não fiz acho que é o moral que é 30 milhões não é o material acho que é o moral moral é porque o material ainda falou-se em 3 milhões depois foram feitos novos ajustes 30 milhões no meu voto estou colhendo como dano material com a somatória dos danos que foram aferidos ao longo da instrução os danos aferidos foram em torno de 25 e 30 mas a fixação foi como danos morais no meu voto coletivo então estou aderindo a tese trazida pelo eminente relator e é como voto senhora presidente agradeço a atenção dos pares agradeço ao ministro André Mendonça colho o voto do ministro Edson Paquini muito obrigado senhora presidente cumprimento vossa excelência os eminentes pares especialmente sua excelência o relator ministro Alexandre Moraes sua excelência o revisor ministro Nunes Marques cumprimento o senhor Edson Paquini ministro do STF da república que aqui compareceu fazendo sustentação oral doutor Carlos Federico cumprimento os advogados e advogadas aqui presentes óculos de grau trata-se senhora presidente como já se pôde suficientemente ao rio de denúncia ofertada em face de Aécio Lúcio Costa Pereira pela prática penalmente a ele imputada dos seguintes delitos associação criminosa armada abolição violenta do estado democrático de direito golpe de estado dando qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo pela vítima e deterioração de patrimônio tombado na forma de concurso de pessoas e concurso material nos termos dos artigos 29 e 69 do código penal acolho o relatório tal como formulado por sua excelência eminente ministro Alexandre Moraes relator que minudencia todas as fases processuais desta ação penal no tocante as preliminares suscitadas pela duta defesa consistente no afastamento da incompetência deste tribunal o não oferecimento de acordo em não persecução penal inépcia da denúncia e falta de justa causa deprendo terem sido enfrentadas por ocasião do recebimento da denúncia inexistindo fato ou circunstâncias durante a tramitação do feito hábes a modificar a compreensão lá assentada portanto também rejeito as preliminares quanto ao mérito a materialidade e a autoria deletiva dos crimes em comento estão demonstradas e se inserem no contexto de crimes multitudinários tese sustentada pelo Ministério Público e que tem amparo na doutrina de Márcio Augusto Frigio de Carvalho que escreve em homenagem ao renomado e saudoso jurista professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná René Dotti sobre o tema e cito na declaração de voto que irei juntar nesse contexto de multidões compreende o autor que a conduta do interveniente deve ser avaliada de forma a tentar recompor no processo penal elemento subjetivo do tipo considerando o ambiente no qual atuou e os reflexos do comportamento do agente em relação aos demais envolvidos fecho aspas desta citação citação mais alongada a deixo no voto pois bem a perspectiva fática apresentada na denúncia e reiterada em alegações finais descreve uma rede encadeada de acontecimentos para usar a expressão utilizada na denúncia de agregação de pessoas em suflamento à abolição violenta do Estado democrático direito e ao golpe do Estado que remonta a novembro de 2022 e atingiu seu ápice no dia 8 de janeiro de 2023 a turba violenta encontrava-se associada em ação orquestrada conforme se colhe da prova dos autos especialmente do depoimento do policial do Senado Federal Gilvan Viana Xavier voltada essa associação a praticar crimes contra as instituições democráticas no sentido de tentar a abolição violenta do Estado democrático direito e de golpe de Estado com práticas de violência contra agentes de segurança destruição do patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado em ação coordenada consoante se lê da denúncia ao réu se imputa ter praticado os crimes descritos naquela peça pois presentes materialidade e autoria tenho para mim que a materialidade deletiva está consubstanciada no laudo pericial 2467 2023 que é o documento 98 dos autos especialmente em relação ao aparelho celular apreendido em poder do réu no dia dos fatos concluíram os senhores peritos que as fotos e vídeos retratam as proximidades da região de interesse e é possível ver o usuário que o usuário esteve dentro do que aparenta ser plenário da Câmara ou Senado Federal e os arquivos selecionados foram exportados para a mídia anexo laudo que está nos autos ainda no que tange a materialidade e as folhas dois do documento 98 autoridade policial comunica informação recebida na plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação registrada no processo 60198 001393 2023 15 referente a um vídeo que teria sido gravado pelo próprio reino plenário da Câmara ou do Senado Federal essa transcrição aqui já se fez mantenham na declaração de voto e me excuso da leitura ainda outros elementos de prova que corroboram a materialidade e estão apontados nas alegações finais e também minudentados no voto do iminente ministro relator dentre eles a nota técnica 1 2023 relativo ao relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal mais o relatório preliminar de vistoria de bens culturais afetados por vandalismo e auto de apreensão os fragmentos dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público como consignado no voto iminente ministro relator corroboram as imagens das invasões mediante violência perpetrada contra policiais barricadas e destruição de objetos tenho portanto demonstrado a materialidade deleitiva quanto a autoria entendo também que a prova dos autos torna a autoria certa nada obstante os argumentos da douta defesa em sentido contrário os autos a confissão de que se encontrava no plenário no dia dos fatos e as imagens e os vídeos estão a demonstrar a adesão e o liame subjetivo a sucessão de condutas ilícitas praticada no dia dos fatos veja-se o depoimento da testemunha Gilvan Viana Xavier ao esclarecer em juízo que não havia autorização tácita para que os manifestantes adentrassem e a existência do gradil constitui aviso de que não poderia ser ultrapassado com efeito diante dessas provas constantes nos autos voto no sentido de acompanhar tal como votou sua excelência o relator para condenar o réu como em curso em todas as imputações como descritas na denúncia na fase da individualização das reprimendas a serem impostas ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira cumpre assentar que a valoração das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do código penal deve pautar-se pelos fatos efetivamente comprovados no curso da instrução criminal além disso eventual exasperação da reprimenda mínimo prevista para o delito exige fundamentação adequada apoiada em circunstâncias fáticas que demonstram de forma concreta que a conduta ilícita extrapolou o juiz de reprovabilidade abstratamente realizado pelo legislador ordinário na definição do preceito secundário do tipo penal em que é em curso ou condenado no caso na primeira fase da dosimetria das penas o iminente relator procedeu uma análise global das circunstâncias judiciais no contexto dos cinco crimes praticados por Aécio Lúcio Costa Pereira valorando negativamente a culpabilidade a conduta social os motivos e em quarto lugar as circunstâncias dos crimes no que se refere a culpabilidade para fins de juízo de censura da conduta condenado realizado de acordo com o grau de reprovação da intensidade de sua atuação para atingir o resultado pretendido tenho que a conduta representa gravíssimo evento no curso da história constitucional brasileira ao buscar retrocesso a tempos sobrios de negação das liberdades públicas com intervenção violenta nos poderes instituídos para o adequado funcionamento da nossa jovem democracia tendo o réu para tanto após integrar acampamento localizado em sua cidade de origem se deslocado a capital e se juntado a uma multidão para concorrer com eventos que são os eventos mais terríveis do nosso tempo contra a ordem democrática estabelecida a exasperação nessa circunstância não consiste tão somente em elemento que integra o tipo penal é certo que o réu não ostenta antecedentes criminais igualmente não há informações concretas que revelem que a personalidade esteja voltada para a prática de crimes sem embargo as circunstâncias são graves as consequências são negativas e os danos são de altíssima monta no que se refere ao crime de dano e de deterioração do patrimônio tombado o modo de execução dos tipos excedeu o que está previsto no artigo 163 parágrafo único incisos 1 a 4 dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para vítima do código penal e no artigo 62 incisos 1º da lei 9.605 de 1998 concernente a deterioração de patrimônio tombado em referir a esse ao referir-me a esses danos entendo que não é possível promover a consumção de uma das condutas a designos de atuação do réu como autônomos tanto que visou a destruição do patrimônio material como também danificou o patrimônio material da União alegar-se ia que se está diante de uma unicação que afetou a norma penal em duas hipóteses distintas o patrimônio da União e o patrimônio histórico cultural exigia-se então aplicação do concurso formal não me parece ser o caso tal como concluí eminente ministro relator concluo pelo concurso material por isso do exame que procedi parece-me sustentável a dosimetria como proposta pelo relator por isso senhora presidente também quanto a dosimetria acompanha integralmente sua excelência o relator e do mesmo modo na fixação do valor indenizatório a título de danos morais coletivos subscrevendo também o voto sua excelência quanto a pena e ao regime inicialmente fechado é como o voto acompanhando integralmente o relator agradeço ao ministro Luiz Edson o Fachin ao centro da mesa excelentíssima senhora ministra Rosa Weber presidente do STF muito bom dia presidente ministra Carmen Lúcia apesar dos colegas doutor Carlos Frederico eu inicio cumprimentando o ministro Alexandre de Moraes pelo trabalho na direita da mesa para o voto excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso vice-presidente do STF mas pelo trabalho físico evidentemente que representou a dedicação a construir um voto aqui exposto de maneira analítica e profunda com análise da prova e de todas as circunstâncias envolvidas e um cumprimento muito genuíno porque nós sabemos os momentos e as dificuldades e os sofrimentos pessoais e familiares que sua excelência atravessou por cumprir bem e muito bem o papel que a história reservou para ele presidente eu acho que nós estamos aqui julgando um caso específico um caso individual e portanto ninguém deve ser julgado no bolo e a gente deve atentar para as circunstâncias da causa mas esse debate que nós estamos travando aqui e as discussões que antecederam o meu voto bem revelam isso é um pouco um reencontro do Brasil com a sua história a sua história recente e uma história não tão recente assim e que marcou muito as nossas vidas a vida da nossa geração de modo que eu acho que esse julgamento ele tem um componente eu diria didático e civilizatório que nós não devemos deixar de lado porque a tentativa de golpe de Estado que me parece caracterizada aqui é um reencontro com os piores dias do nosso passado a pregação pela volta de um regime militar a pregação pela volta de uma ditadura é de novo reavivar fantasmas que assombraram eu diria a geração de todos nós que estamos aqui e que vivemos os dias difíceis do ponto de vista institucional e democrático que começa com o golpe de 1964 e aqui eu uso a palavra golpe presidente porque esse é o nome que se dá em ciência política e em teoria constitucional a destituição de um presidente por um mecanismo que não estava previsto na constituição e portanto isso evidentemente se chama golpe e todo o caminho que pavimentou a chegada da ditadura no Brasil e os males que ela trouxe para a sociedade brasileira e aqui eu queria ser muito preciso em recapitular a gravidade da defesa de volta de uma ditadura militar lembrando temos o golpe de 64 e verdade seja dita apoiado por muitos setores da sociedade mas em 1965 nós temos o cancelamento das eleições presidenciais depois temos o ato institucional número 2 que extingue os partidos políticos e que acaba com a eleição direta que só voltaria muito mais à frente aumenta o número de integrantes do Supremo pavimenta o caminho para uma ditadura integral que chega com o ato institucional número 5 de 1968 que passa a permitir que o general presidente feche o congresso que ele casse mandatos parlamentares que ele aposente compulsoriamente os professores e todos os servidores públicos num período em que tem início a censura à imprensa a censura a todas as atividades artísticas e culturais e eu gosto sempre de lembrar que todas as músicas precisavam ser previamente submetidas ao departamento de censura para poderem ser veiculadas sem mencionar os episódios dramáticos de tortura que nós tivemos na vida brasileira eu estou reavivando esses fatos para que ninguém fantasie o período ditatorial como um período florido da vida brasileira porque não foi e depois em 1969 nós temos o golpe dentro do golpe que é o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo depois temos a outorga da constituição de 1969 que não foi pelo povo foi pelo comandante da marinha de guerra do exército e da aeronáutica militar e depois tivemos os anos de chumbo do período Médici de 69 a 73 depois vem a abertura política de gás mas ainda com o fechamento do congresso em 1977 para a outorga do chamado pacote de abril de modo que é impossível lidar com esse contexto de tentativa de golpe de pregação de volta a um regime militar sem relembrar do que nós estamos falando e do risco que nós verdadeiramente corremos e acho que o Supremo e a sociedade civil e a imprensa trabalhou vivamente para impedir que isso retornasse porque nenhuma Suprema Corte sozinha consegue conter o avanço ditatorial é preciso que a sociedade também esteja alinhada de modo que é até possível como se disse da tribuna que nós sejamos muito odiados mas só por aqueles que queriam a volta desses tempos sombrios que nós não desejamos que voltem jamais e uma outra coisa que me chama a atenção presidente acho que a gente tinha que desmistificar até para começar o processo de pacificação do país tudo isso foi explorado sobre a base de uma mentira que é a de que houve fraude nas eleições o discurso é acalentado pela ideia de que o presidente não foi eleito legitimamente e que houve uma fraude no processo eleitoral e aqui eu gostaria de lembrar apenas para ficar documentado historicamente que o código fonte que roda as urnas o programa que roda as urnas foi aberto ainda na minha presidência e mantido na presidência do ministro Fachin e do ministro Alexandre um ano antes das eleições o código fonte foi examinado e fiscalizado por todas as entidades que assim desejaram todos os partidos políticos que desejaram pela polícia federal pelo ministério público e para bem e para mal eu mesmo convidei as forças armadas para fiscalizarem e embora infelizmente tenham tido um comportamento de levantar suspeitas ao final produzir um relatório dizendo não houve fraude ou não encontramos fraude não disseram que não houve disseram que não encontraram fraude mas a verdade presidente é que é preciso desfazer essa história que alimenta o imaginário do golpismo porque para ter havido fraude ministro Fachin ministro Alexandre era preciso que nós três que organizamos as eleições tivéssemos sido capazes de conceber uma fraude que ninguém descobriu nós somos tão inteligentes que ninguém descobriu a fraude que nós preparamos chega a ser lisonjeiro esse tipo de acusação então era preciso acabar com essa história em nome da pacificação aceitar numa democracia aceita-se o resultado das eleições e faz-se oposição legítima que é o que faz parte da vida democrática mas a tentativa de desqualificar a legitimidade de quem venceu é um comportamento intrinsecamente antidemocrático e portanto nós precisávamos virar a página da história que serve de justificativa para esse tipo de golpismo a crença falsa mentirosa de que houve uma fraude que jamais existiu o culto à mentira é uma deformação civilizatória que nós precisamos eu penso superar no Brasil para nós virarmos presidente eu penso essa página da nossa história portanto eu contextualizei isso para dizer que não considero de pouca monta o risco que nós corremos e o esforço que foi preciso fazer para evitarmos que voltássemos a esse tempo que eu acabo de descrever eu acho que essa é a contextualização importante do que nós estamos julgando aqui a democracia brasileira correu risco real e o 8 de janeiro foi a parte mais visível de uma história que transitou pelos subterrâneos e que ainda vamos conhecer integralmente passo então presidente ao meu breve voto sobre o processo em si que como disse ninguém deve ser julgado no bolo mas claramente nós estamos aqui falando de um crime multitudinário como já exposto pelo relator e acompanhado pelos demais ministros as imputações são associação criminosa abolição violenta do estado democrático de direito golpe de estado dano qualificado pela violência grave ameaça todos do código penal e deterioração do patrimônio tombado com concurso de pessoas e concurso material os fatos são amplamente conhecidos não há necessidade de eu reavivá-los foram praticados no contexto dos chamados atos antidemocráticos do 8 de janeiro e segundo a inicial é possível identificar a existência de diferentes núcleos conforme a participação na empreitada criminosa de modo que a acusação dividiu os grupos no papel que cada um desempenhou o núcleo dos instigadores e autores intelectuais o núcleo dos financiadores o núcleo das autoridades que se omitiram e o núcleo dos executores materiais dos delitos no qual está inserido o denunciado nesse processo a inicial descreve e os vídeos demonstram que o denunciado seguiu com o grupo que ingressou no congresso nacional e foi preso em flagrante lá pela polícia do senado federal os fatos e os danos ocasionados pelos atos do 8 de janeiro são incontroversos e os prejuízos estão devidamente documentados e comprovados nos autos a autoria do réu também está bem comprovada estamos diante como disse de crimes multitudinários cometidos sob a influência da multidão com um objetivo comum e o conjunto probatório confirma a hipótese acusatória de que o réu aderiu dolosamente a essas condutas eu aqui não teria dúvida ao examinar o material de que houve uma tentativa de golpe de estado portanto esse é o time é o tipo penal pune como crime consumado a tentativa de deposição do governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça o tipo penal fala em tentativa porque se tiver sucesso passa a ser a nova ordem jurídica e portanto esse é um crime apenas tentado como lembrou o ministro Alexandre se tivesse dado certo talvez nós que não estivéssemos aqui é possível portanto o dolo do agente de contribuir para um golpe de estado pode ser extraído das circunstâncias factuais objetivas isso é da própria externalização da sua conduta ao aderir ao movimento que adentrou de modo clandestino nas dependências do congresso bem como dos discursos por meio dos quais conclama as pessoas a saírem às ruas e pedirem este ou essas forças armadas para a volta do regime militar tudo minuciosamente documentado com imagens e com a singularidade de que aqui houve uma auto incriminação porque as pessoas se filmavam se vangloriando de haverem invadido a sede dos poderes e convocando o povo às ruas para a deposição do presidente legitimamente eleito veja ser oposição não gostar do presidente ter críticas faz parte da vida mas a aceitação do resultado eleitoral também é uma imposição democrática a única divergência presidente que eu tenho em relação ao voto do eminente relator é da acumulação do crime de golpe de estado com o crime de abolição violenta do estado democrático de direito eu entendi os argumentos do eminente relator e acho que são tipos penais diversos efetivamente mas aqui eu acho que se impõe a escolha por um deles eu acho que nesta situação específica número 1060 ministério público federal contra a tentativa de golpe de estado na minha visão absorve o crime de abolição violenta do estado democrático de direito também em modalidade tentada do meu estudo do processo me deu a percepção de que seria um bis em idem essa acumulação ou seja punir uma pessoa duas vezes pelo mesmo fato pedindo todas as vênias ao eminente relator a quem já fiz os cumprimentos que me pareceram devidos e merecidos também entendo que houve associação criminosa armada e também entendo que houve os crimes de dano ao patrimônio público de modo que eu estou presidente acompanhando o eminente relator em relação a condenação pelos crimes de associação criminosa armada de dano qualificado pela violência grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da união deterioração do patrimônio tombado e golpe de estado mas não estou condenando pelo crime de abolição violenta do estado democrático de direito apenas por entender que aqui há uma superposição de modo que ao final a minha dosimetria presidente ela corresponde a dosimetria feita pelo eminente relator apenas deduzida a condenação pelo crime de abolição violenta do estado democrático de direito o que portanto no meu caso reduz a pena para 10 anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção e acompanha o relator relativamente a aplicação da multa da condenação por dano moral portanto eu quis enfatizar presidente esse é um julgamento individual ninguém deve ser condenado no bolo nem ninguém deve ser condenado para dar exemplo para coisa alguma porém a contextualização de que a gravidade da defesa de um golpe de estado do desrespeito ao resultado eleitoral e de volta a um regime militar não é pequena num país que tem a história que o Brasil tem é sempre importante relembrar presidente que a história do Brasil a história republicana do Brasil foi marcada por sucessivos golpes de estado ou tentativas de quebra da legalidade constitucional e sobre a construção de 88 nós conseguimos superar décadas de atraso nos últimos 35 anos apenas para não minimizar o que representa uma pregação de golpe de estado e relembrando as últimas décadas da vida brasileira e as tentativas bem sucedidas ou não de quebra da legalidade constitucional nós tivemos revolução de 30 revolução constitucionalista de 32 intentona comunista de 35 golpe do estado novo de 37 deposição do Getúlio Vargas em 45 contra golpe preventivo do Marechal Lote para segurar a posse do Juscelino Kubitschek também em 55 duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek Jacareacanga Iara Garças veto dos ministros militares à posse de João Goulart em 1961 golpe militar de 64 mais os episódios que eu relembrei prorrogação do mandato do Castelo ato institucional número 5 de 68 impedimento da posse de Pedro Aleixo outorga da construção de 69 fechamento do congresso em 1977 portanto nós não podemos tratar com desimportância nem com indiferença o que as tentativas de quebra da legalidade representam na história do Brasil e como simbolicamente é importante a reafirmação de que isso é inaceitável portanto presidente esse é o contexto que eu acho que se situa esse julgamento felicito o relator uma vez mais a quem estou acompanhando salvo essa exceção que acabo de fazer muito obrigado agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso colhe o voto do ministro Luiz Fux ministro Rosa Weber presidente do STF muito bom dia a todas e a todos senhora presidente saúde vossa excelência saúde sua excelência o procurador geral da república em exercício nesta corte meus colegas integrantes e os eminentes advogados que se manifestaram da tribuna senhora presidente isso não é de hoje eu tive o infortunio de participar na qualidade de presidente do programa federal de uma manifestação contra esse ambiente que foi se criando contra o Estado Democrático e as instituições se todos aqui se acordam no dia 8 de setembro na data da minha gestão que terminou em 2022 eu tive um enfrentamento da mesma questão houve praticamente a mobilização de 800 mil a um milhão de pessoas na praça dos três poderes quando então houve ali uma manifestação ali me veio a mente algumas palavras que eu havia expressado no meu discurso do dia 8 exatamente seguinte ao dia 7 de setembro que eu sempre entendi que o palco do presidente do Supremo Tribunal Federal é o plenário da corte e dali senhora presidente eu extraí que dentro de outras coisas que na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal fazia-se imperiosa a manifestação de um patriotismo autêntico máxime em razão da nossa democracia ter sido obtida entre lutas e barricadas ao mesmo tempo eu adverti a população que não deveria perseverar na provocação dos discursos de ódio contra as instituições e notadamente contra o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes e ao final assentei que a democracia é um discurso de um por todos e todos por um respeitados essas adversidades de maneira civilizatória e ao fim e ao cabo verificando que muitos estavam passando dos limites eu destaquei que ninguém ninguém fecharia o Supremo Tribunal Federal e hoje estamos aqui julgando esse caso extremamente gravoso pela história da democracia brasileira e neste plenário que V. Exª com muita bravura e com muita altivez conseguiu propiciar que ele não deixasse funcionar um dia sequer só que essas manifestações foram se agravando e aí me veio a memória uma passagem que li na literatura de que a democracia é o único regime político ainda que não seja o melhor na visão de alguns mas é o único que garante que nós não cheguemos ao inferno e pelas imagens que foram reveladas ontem eu acho que nós quase chegamos ao inferno na verdade não se pode agora que foi destacado pelo ministro Roberto Barroso não só banalizar as injunções políticas que foram realizadas mas não se pode banalizar um episódio que fez com que a população em manifesto desrespeito as instituições sem freios e sem limites invadissem e depredassem todos os poderes da república não falo só do Supremo Tribunal Federal que é algo que me toca muito de perto na medida em que eu sou juiz de carreira mas principalmente pelo desrespeito sem limites e que se alguns investigarem chegarem à conclusão com certo apoio a esses atos responsáveis a minha manifestação naquela oportunidade que eu estava no exterior foi avisado às 5 horas da manhã foi efetivamente de descrédito não poderia imaginar que a população brasileira tivesse a capacidade nefasta de produzir aquele quadro sem retoques que produziu feitas essas observações que causam verdadeiro horror diante dos democratas que os juízes da Suprema Corte da VIC eu gostaria de fazer só algumas manifestações criteriosas sob o ângulo jurídico acerca do voto do eminente relator que eu parabenizo e também respeitando a independência jurídica do voto do eminente revisor eu fiz algumas anotações senhora presidente porque no meu modo de ver bastaria acompanhar o voto do relator que efetivamente nós estamos vivendo um crime multitudinário e esses delitos foram uma multidão praticados uma multidão espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas eles têm as suas características agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea falou-se em festa da Selma quem vota é o ministro do STF a liderança e organicidade que estão sendo apuradas por sua excelência o ministro Alexandre de Moraes e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com o objetivo comum me vale aqui da gestora professor Gustavo Lebon de que a prática dos crimes multitudinários é facilitada e aí é que vem a covardia é que ela é facilitada pelo anonimato provocado pela multidão o que a referece a observância do dever de responsabilidade que usualmente deteria aqueles mesmos indivíduos diante da prática isolada de atos ilícitos e nesses crimes multitudinários prevalece a compreensão no sentido da configuração do vínculo psicológico entre todos aqueles que participam dessa multidão que podemos cognominar de multidão delinquente evidentemente isso é sediço da doutrina nacional estrangeira que nesses delitos multitudinários e que são praticados assim para que não haja possibilidade de tipificação da atuação mais específica de cada um ele exige de cada indivíduo a sua participação para essencialmente poder camuflar o que está por detrás daquela manifestação ilícita então fica muitíssimo difícil com aquela multidão você especificar a atitude de cada um e isso já é o próprio dolo que acompanha esses delitos de multidão eu digo aqui que as imagens do evento que ontem foram passadas aqui elas foram registradas pelo sistema de segurança e monitoração dos edifícios públicos e aqui eu faço uma narrativa de todos os horários que foram praticados usados no caso específico do imputado ontem também demonstrou-se a saciedade a sua participação até com uma certa euforia canina no sentido de que sentaram na cadeira do presidente do senado utilizavam palavras de baixo calão como se fosse um autologio de toda aquela sua atuação então eu respeito muito a defesa principalmente pela origem de onde ela parte que foi um colega da magistratura mas efetivamente a prisão em flagrante desvestificou qualquer tipo de possibilidade de isenção do réu Aécio Lúcio Costa Perreira identificado na mesa Pereira identificado na mesa diretora do senado no vídeo que ontem nós assistimos havia aqui essa menção amigos da Sabesp quem não acreditou estamos aqui quem não acreditou estou aqui por vocês também e utilizou uma palavra de baixo calão olha onde eu estou na mesa do presidente consecutariamente o ministro Alexandre de Moraes ele não deixou nenhuma dúvida sobre a autoria e a materialidade no meu modo de ver os bens jurídicos protegidos são diversos razão pela qual sua excelência aplicou com extremo critério o concurso material razão pela qual senhora presidente elogiando novamente os votos do relator do revisor não é motivo de elogios porque também o momento é trágico temos que nos debruçar num caso tão dramático quanto esse quanto a democracia brasileira eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes agradeço ao ministro Luiz Fux escolho o voto do ministro Dias Toffoli senhora presidente na pessoa de vossa excelência acompanho a todas as pessoas presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação senhora presidente serei muito breve acompanho o relator com as vênios de estilo agradeço o ministro Dias Toffoli ministra Carminhos senhora presidente senhores ministros que cumprimento de uma forma especial na pessoa do ministro relator ministro Alexandre de Moraes cujo voto já foi aqui mais de uma vez mencionado pelo esforço pela profundidade pela claridade senhora ministra senhora ministra presidente senhor subprocurador geral da república que também assumiu a tribuna cumprimento todo o ministério público senhores advogados especialmente os que assumaram a tribuna trouxeram portanto com ênfase as as razões da defesa senhora presidente senhores servidores cumprimento todos que nos acompanham senhora presidente bendita democracia que permite que alguém que mesmo nos odiando pode por garantia dos próprios juízes vir e dizer a eles sobre isto que é a sua verdade numa ditadura isso não seria permitido porque nós sabemos que nem há judiciário independente nem há advocacia livre nem há cidadania com direitos bendita democracia eu fiz a análise do que foi posto aqui senhora presidente senhores ministros rigorosamente dentro do que se tem no processo já foi dito aqui hoje que se trata de um crime cometido no espectro do que é chamado de crimes multitudinários de multidão mas essa ação penal como todas as ações traz o recorte específico do réu Aécio Lúcio Costa Pereira o Brasil tem estas coincidências curiosas um Lúcio Costa planejou a construção destes prédios outro Lúcio Costa está sendo julgado por tentar destruir alguns deles nada havendo portanto com relação a isso eu digo que no meu voto de que farei juntada senhora presidente que a ação é instaurada pelos crimes que já foi aqui repetido mas apenas para fins de fazer um brevíssimo resumo do que digo no voto pelos crimes do artigo 281 288 parágrafo único do associação criminosa armada 359 L abolição violenta do estado democrático de direito 359 M golpe de estado incisos 1 2 3 e 4 do parágrafo único do artigo 163 dando qualificado pela violência grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio público da união do código penal e ainda o inciso 1 do artigo 62 da lei 9605 deterioração do patrimônio tombado em concurso material e concurso de pessoas eu estou transcrevendo o que foi considerado mais proeminente mais exponencial para os fins de definição da prática da conduta adotada ou das condutas adotadas pelo réu naquele trágico dia 8 também acho imprescindível que se tenha a contextualização como foi enfatizado desde o voto do ministro relator com amplo detalhamento no caso específico e apenas para acentuar alguns itens que foram enfatizados aqui principalmente nas peças da defesa eu digo que foi muito perguntado como golpe de estado e porque falar em golpe de estado se não havia tanques se não havia baionetas bastaria talvez ler alguns livros para se saber que primeiro golpe de estado não tem modelo único não tem figurino para todo mundo segundo lugar nós estamos num momento no mundo e no Brasil em que sabemos que há uma continuidade disso eu cito um livro golpe de estado do Newton Bigoto e faço a transcrição de uma passagem que ele diz que golpes de estado são por vezes como raios que cortam os céus aproximação da tempestade anuncia a possibilidade de que podem ocorrer mas nada garante que este será o destino da concentração de forças que desencadeiam fenômenos com baixo nível de previsibilidade os golpes portanto quando tem a sua irrupção em cena pública tem sempre algo de fortuito por isto é que o verbo utilizado no tipo penal é tentar o ministro Alexandre de Moraes no seu voto anunciou e hoje foi enfatizado ainda uma vez pelo ministro Barroso claro que se não for só uma tentativa de nada vai se falar em direito o golpista o ditador a primeira coisa que faz é matar os juízes rasgar a constituição e o código penal e se assentar no poder e há uma obra que muito me marca nos últimos tempos grande confronto do Rafael Gluckisman que narra esses movimentos no mundo ele chega a citar esses movimentos chamados patriotas que tentam implantar exatamente as tiranias e numa citação que o autor faz do filme de Fritz Lang o testamento do doutor do doutor Fritz ele analisa a tomada do poder analisando este filme dizendo que para golpistas dessa natureza criminosos o golpe de estado significa destruir a fé do cidadão no governo que ele mesmo escolheu para que das ruínas do caos possa nascer o reinado da tirania é isso primeiro você desacredita e hoje as redes sociais e essas tecnologias são usadas para este descrédito dos governos para plantar ou para pavimentar o que virá na sequência por isso é que diferente com todo respeito pelos que não consideraram devidamente demonstrado o golpe de estado crime golpe de estado separado do crime abolição do estado democrático de direito tenho para mim devidamente caracterizada a autoria e a materialidade do crime pelo réu eu faço a transcrição em meu voto senhora presidente das passagens tanto das testemunhas do juvando o olas quanto também do laudo da perícia que demonstra exatamente além do que ontem foi mostrado ainda uma vez das cenas que põe este réu no cenário movimentando pregando exatamente a abolição do estado democrático de direito e buscando pela sua própria vestimenta que houvesse uma substituição portanto o golpe de estado que é isso a abolição do estado de direito é tentar impedir o funcionamento democrático dos poderes na forma constituída e o golpe de estado é tentar inviabilizar exatamente um governo que neste caso era devidamente e plenamente divulgado gritado com todas as formas de agressão possível às instituições neste caso ao senado o réu confessa que lá estava claro que não confessa e se defende dizendo que nada fez de ilegal já foi enfatizado aqui e ainda é o Newton Bigoto que na sua obra faz referência às ameaças essas tentativas essas reuniões afirmando que atos dessa natureza não tem nada de uma simples panfarronada de todos e são elas que podem levar ao surgimento de ditaduras que se perpetuam no tempo golpes de estado fazem parte da linguagem política e do repertório de ações que estruturam o mundo exatamente o mundo antidemocrático o mundo ditatorial portanto eu acho que quanto aos crimes dos artigos 259 L 259 M abolição violenta do estado democrático de direito e golpe de estado eu tenho como perfeitamente caracterizado tendo ocorrido por ato que não era só dele porque é um crime junto com todos os outros do réu como tenho também que houve neste caso o associação criminosa armada também demonstrada com provas tanto provas testemunhais quanto os documentos juntados e os laudos igualmente demonstrativos disso portanto não tive as dúvidas que assomaram alguns dos colegas e que eu respeito para caracterizar devidamente a prática dos três crimes pelo réu materialidade e autoria devidamente demonstradas da mesma forma senhora presidente tenho como comprovada a prática do dano qualificado pela violência e grave ameaça na forma também que está demonstrado e está demonstrado com detalhes o ministro relator voltou a isto não apenas mostrando ainda uma vez os vídeos mas principalmente com todos os dados que estão presentes nos autos tenho para mim que este é um caso gravíssimo que acontece na história brasileira agora o ministro Barroso ainda uma vez enfatizou a violência ao contrário do estado de direito o direito vem para impedir que a violência tome conta e que a gente tem alguma possibilidade de viver em paz e é por isso mesmo que não se permite que esse tipo de prática possa ocorrer a deterioração do patrimônio público tombado é diferente realmente do dano qualificado pela violência ficou demonstrado o ingresso dessas pessoas não é que se encontrou nada aberto foi tudo destruído neste caso estamos falando do senado tomada a cadeira e dali vilipendiada simbolicamente também a instituição como um todo e toda a sociedade brasileira o que fica perfeitamente demonstrado por todas essas razões que eu minudencio em meu voto senhora presidente eu estou julgando procedente a ação acompanhando o ministro relator pormenorizando a dosimetria também em meu voto que coincide quando o ministro relator com todas as vênias daqueles que dela divergiram no sentido da gravidade das condutas nas circunstâncias da culpabilidade a conduta social motiva as circunstâncias do crime as consequências gravíssimas que se tem portanto eu não não vou ler com o mesmo detalhamento o voto pela circunstância de que há coincidência tenho zero dúvida portanto do que ficou patenteado que a prática foi feita dolosamente buscando estes objetivos de destruição da democracia brasileira dos bens públicos da sociedade brasileira de agravamento portanto das instituições da destruição de patrimônio material e também com danos como já foi aqui demonstrado danos morais pelo que responde também o réu portanto senhora presidente senhores ministros eu estou mais uma vez cumprimentando o ministro relator fará juntada de votos e estou acompanhando em sua integralidade como voto senhora presidente agradeço a ministra Carmen Lúcia colho o voto do nosso ecano ministro Gilmar Mendes boa tarde senhora presidente boa tarde ministra Carmen Lúcia caros colegas um cumprimento especial ao ministro Alexandre que como todos já destacaram desenvolveu um trabalho extremamente meticuloso não só para esse julgamento mas também para toda a condução desse inquérito que é extremamente complexo e nós sabemos dos imensos desafios que envolvem todo esse trabalho e diante mesmo da conflagração eventualmente existente o preço que se paga com as incompreensões os ataques inclusive a familiares como nós já todos tivemos infelizmente a experiência de vivenciar ministro pausa fala e bebe água é importante que nós não percamos de vista e eu vou tratar pouco da questão central uma vez que já foi bastante desenvolvido mas nós não percamos de vista que estamos aqui analisar um caso em que confirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal por sabermos que há também pessoas ou estamos a supor que há pessoas com prerrogativa de foro isto foi já afirmado no recebimento da denúncia e por isso que eu disse naquela minha breve intervenção que era necessário ter a perspectiva de todo esse contexto em que nós estamos inseridos felizmente nós estamos aqui esse aspecto também já foi destacado nós estamos aqui para contar uma história ministro Barroso que é uma história da sobrevivência da democracia nós poderíamos estar em outro lugar contando a história de um atropelamento da destruição da democracia como só ia acontecer eu tive um colega na comissão de Veneza que quando começou o movimento Orgã na Hungria ele percebia que cada dia a corte valia menos até que ela deixou de valer qualquer coisa é disso que nós estamos a falar portanto isso precisa ser muito marcado e isso tem a ver com todo o contexto que permitiu essa resiliência o papel do próprio Supremo Tribunal Federal o papel da justiça eleitoral os fatos aqui já falados e de fato eles se espalham eu preciso contextualizá-los para entender esse desdobramento aparentemente inesperado do 8 de janeiro mas eu vou também listá-los de maneira não precisa tentativa de explosão de um caminhão de gasolina que levava gasolina para o aeroporto de Brasília vejam senhores não é uma aventura não é um passeio no parque por muito menos já se classificaria isso como ato de terrorismo imaginemos essa tentativa exitosa todos nós passamos por lá os nossos familiares todas as pessoas de alguma forma representativas do Brasil usam o aeroporto veja que tipo de propósito e quem era esse personagem ou esses personagens personagem que estava a residir nesses acampamentos então isto tem algo que precisa ser olhado já falei aqui do episódio do 12 de dezembro da posse da 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 diplomação do presidente Lula só dos extremamente sérios a polícia federal invadida e falta de forças policiais para fazerem face a essa quadro o cacique que teria sido preso é levado para este essa superintendência ao contrário de ser levado lá para o extremo da Asa Sul para criar exatamente esse tumulto veja na pautação penal que certamente as investigações ainda vão e vão de elucidar e tudo conexo os 7 de setembro falamos pouco sobre isso mas nós sabemos bem vossa lei já viveu isso na sua gestão a ameaça de caminhões que vinham para cá e a luta para que o GDF conseguisse manter naqueles limites nossa excelência viveu depois o drama mais marcante do dia 8 de janeiro buscando apoio da polícia tudo isso guarda uma conexão não são fatos infelizmente não são fatos isolados o ministro André lembrou da tal gravação daquela reunião ministerial é bom lembrar disso que a gente esquece Gilmar Mendes ministro do STF ali o ministro da educação Weintraub nos chamava de vagabundos e dizia que nós deveríamos estar todos presos bom que se lembre disso isso é reunião ministerial porque é engraçado a gente vai adotando um tipo de Alzheimer institucional é preciso relembrar disso é preciso que não está descontextualizado disso que ocorreu aqui no dia 8 de janeiro havia o exótico presidente da Caixa Econômica nessa mesma reunião que dizia que se alguém exigisse uso de máscara ou abordasse a sua filha para não estar na praia que ele responderia com armas que ele tinha 12 pozinhos em casa esses fatos todos vão ficando no oblívio não é razoável isso não é razoável isso é preciso que claro que nós estamos julgando neste momento a essa nesse contexto mas falta alguém falta toda toda essa discussão isso precisa ser de fato rememorável o pano de fundo desse debate é tudo isso que ocorreu todo esse tempo todo esse tempo esse assédio tanques fumegantes no 7 de setembro na pautação penal número 1060 a história muito incômoda eu sempre volto a esse assunto e voltarei a história muito incômoda dessa chamada fiscalização das urnas que como já disse aqui mesmo Barroso era um mero pretexto como é um pretexto nos Estados Unidos era um mero pretexto para ter algum incidente que legitimasse a invalidação das eleições nos Estados Unidos é voto de papel não tem voto eletrônico não obstante aparece Trump dizendo para um secretário do Estado me arrume aí alguns votos isto felizmente é impossível de se fazer no Brasil não dá para ligar para um secretário de Minas Gerais e pedir para arranjar alguns votos então é esse o contexto que precisa ser colocado nós não estamos julgando apenas é um contexto que precisa ser relembrado isso o André ainda falou da invasão do Palácio do Planalto isso conta uma história isso conta uma história que não é da responsabilidade desse governo infelizmente por quê veja eu vivi no Palácio do Planalto longos anos e bons anos da minha vida nos últimos tempos de 94 até 2002 tive assento tive sala no Palácio do Planalto e sei como ministro André que quem defende o Palácio do Planalto é o Exército são as Forças Armadas há atrás depois do asfalto ali há atrás uma caserna para que eles ali fiquem quando ocorre esse episódio e a falta de defesa a responsabilidade está nessas pessoas mas a responsabilidade é desse governo que tinha acabado de assumir e aí eu vou a um outro ponto sobre o qual quase não se fala no Brasil e que precisamos falar e tirar consequências não se faz assentamento nem protesto seja lá o nome que quiser em frente de quartéis nem aqui nem em lugar nenhum quartel não é lugar para fazer manifestação ou assentamento e isso se fez e nós ficamos três meses desde as eleições com isso essas pessoas saíram de lá para fazer a manifestação tudo isso precisa ser devidamente iluminado devidamente focado devidamente enfatizado eu sempre cito que na Alemanha em priscas eras houve uma tentativa de fazer o que se chamou Zitz Strike a greve dos sentados era um protesto na frente de quartéis para não permitir que houvesse movimento nos quartéis e a corte disse isso não é tipo de manifestação não há esse direito impedir que a instituição tenha a sua funcionalidade ou fazer com que a sua funcionalidade seja comprometida de modo que me parece tudo isso eu peço desculpas por relembrar esses fatos mas é necessário é fundamental porque é esse o contexto é a moldura mais ampla que nos permite analisar este caso no contexto que se colocou eu até me animaria em algum outro momento acho que nós estamos iniciando essa reflexão a discutir aquilo que foi trazido agora pelo ministro Barroso da possível absorção dos crimes de golpe de estado e atentado ao estado de direito mas exatamente porque nós estamos diante de um caso de gravidade ímpar e com esta ampla conexão nós estamos a ver apenas algumas árvores não vimos o contexto geral é que eu subscrevo integralmente o voto do eminente relator mais uma vez cumprimentando não só pela densidade pela boa técnica e também pela condução desse processo encerro presidente repetindo as minhas palavras iniciais nós poderíamos estar em algum lugar ministro pausa fala e bebe água contando a história da nossa derrocada mas nós estamos aqui graças a todo um sistema institucional contando como a democracia sobreviveu e sobreviveu bem no Brasil obrigado agradeço ao ministro Irumar e digo sua excelência assim como digo ao ministro Alexandre de Moraes e a todos os queridos colegas ministra Carmem Lúcia a todos que aqui estão presentes que não foi mesmo um domingo no parque 8 de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação o dia da infâmia como designo e designarei sempre um domingo de devastação do patrimônio físico cultural do povo brasileiro uma devastação que foi perpetrada por uma turba que com total desprezo pela coisa pública invadiu esses prédios históricos da praça dos três poderes por ação da capital do nosso país e destruiu o que encontrou pela frente fato inédito sim no que diz com essa suprema corte nos seus quase 200 anos de existência considerados como eu sempre relembro os períodos do império e da república quem entrou neste prédio aqui do supremo tribunal federal duas horas depois da invasão totalmente às escuras já na noite do dia oito e eu o fiz junto com o ministro Luiz Roberto Barroso e logo após com a companhia do ministro Dias Toffoli e também com o nosso secretário-geral da presidência Estevam Waterloo o nosso diretor-geral Miguel Piazzi Rogério Galoro e tantos outros então quem o fez repito sabe do que eu estou a falar sabe do horror que nós encontramos aqui um prédio inundado com o chão coberto pelos estilhaços das vidraças vestígios de fogo ateado em vários locais como o gabinete da presidência por exemplo equipamentos destruídos lustres pelo chão vandalismo generalizado um cenário de horror nem os elevadores resistiram à violência tiveram portas arrancadas dobradas neste cenário aqui neste plenário devastado as bancadas estavam todas arrancadas aqui havia uma montanha de cadeiras atiradas na nossa frente crucifixo arrancado foi encontrado no jardim e não foram apenas bolinhas de gude e pedaços de pau aqui atrás e a foto que eu tirei na oportunidade havia um pé de cabra mais alto do que eu tudo bem que eu não sou muito alta mas o pé de cabra era realmente avantajado perfeitamente caracterizado portanto na minha visão um crime multitudinário como invocou o ministério público e o ministro Alexandre de Moraes abordou com uma clareza absoluta no brilhante voto que ele proferiu e a quem eu parabenizo sempre temos de contextualizar sim o antes e o durante temos que contextualizar ministro André porque foi um contínuo e eu sei que vossa excelência teve também esse cuidado nesse destaque o ministro relator reconheceu atraída a competência penal originária dessa suprema corte com base no instituto da conexão a sua posição foi referendada pelo tribunal em inúmeros julgamentos e a meu juízo com maior respeito às compreensões contrárias entendo que o tema não comporta mais debate acompanho o relator portanto na rejeição dessa preliminar e também nas duas outras que dizem com a suspeição do relator de todos nós aliás a própria defesa na tribuna reconheceu que os procedimentos não foram observados e também acompanho o relator no que diz com a rejeição da arruída nulidade por uma pretensa falta de individualização das condutas na linha justamente da dos crimes multitudinários que por definição todos sabemos envolvem justamente esses delitos praticados em contexto de massa com a participação difusa de grande quantidade de pessoas muitas das quais sem qualquer inter-relação prévia estabelecida em data anterior ao olfato delituoso as dificuldades observadas para detalhar a conduta de cada elo dessa multidão todavia não pode conduzir a letargia dos órgãos responsáveis pela persecução penal sobre pena de eventos criminosos extremamente graves e potencialmente disruptivos do tecido social tornarem-se na prática imunes à própria jurisdição criminal do Estado e aqui eu recorro a lição de Aníbal Bruno quando diz que em tais casos forma-se por assim dizer uma alma nova que não é a simples soma das almas que a constituem mas sobretudo do que nelas existe de subterrâneo e primário de fato prossigo eu estudos de psicologia criminal e de criminologia forense tem indicado que nesses contextos que podemos dizer de uma escrisofrenia coletiva em que os freios morais de cada indivíduo se dissolvem num furor irracional da massa todos os componentes da multidão convertem-se em um único sujeito de existência transitória movido por desígnio criminoso comum e indivisível e esse ser único afirma Lebon que foi citado no voto do querido ministro Luiz Fux subordina-se à lei da unidade mental das multidões cada um dos presentes da coletividade criminosa que de alguma forma concorreu dolosamente para o resultado comumente perseguido deverá responder sim pelo fato unitário consumado ainda que com a pena eventualmente atenuada de acordo de acordo com as suas circunstâncias essa é a lição que se colhe da doutrina essa é a lição que se reflete na jurisprudência não se pode desconhecer nem minimizar o incalculável poder antissocial e desagregador emergente de multidões inflamadas pelo ódio e pela cólera das agregações humanas quando imbuídas de propósitos tirânicos podem conduzir sim como nos revelam as lições da história ao aniquilamento do estado de direito degradado em tais episódios a indigna condição de pavimentador do ambiente institucional que deu margem a tantos e tantos regimes autocráticos e ditatoriais acho importante ter presente o alerta de Alaor Leite e Adriano Teixeira para quem a democracia que permanece indiferente aos ataques flerta com a própria ruína esses eminentes penalistas relembram a respeito do tema a emblemática frase de Joseph Goebbels aspas sempre será um dos aspectos mais risíveis da democracia o fato dela própria ter disponibilizado aos seus inimigos mortais os meios com os quais ela seria aniquilada fecho aspas e eu lembro aqui especificamente mas mutantes mutantes claro quanto a tolerância a advertência do austríaco Karl Popper quanto ao chamado paradoxo da tolerância defende Popper na sua obra sociedade aberta e seus inimigos que uma sociedade tolerante deve ser intolerante à intolerância pois a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância então nós os tolerantes seremos destruídos e a tolerância conosco escudados os intolerantes a cresço às vezes até na pretensa liberdade de expressão e manifestação não se pode repito cerrar os olhos aos delitos perpetrados pelas multidões máxima e quando voltados à ruptura do estado de direito e do regime democrático como eu entendo com a devida vênia de compreensões contrárias se verifica na hipótese destes autos dito isso e quanto ao caso concreto porque está em julgamento o senhor Aécio Lúcio Costa Pereira eu trago o voto escrito que juntarei aos autos mas em benefício do tempo e para que consigamos encerrar esse julgamento eu me reporto integralmente ao voto brilhante eu repito do eminente relator que também como ministro Gilmar ministro Toff ministro Fachin ministro Fux ministra Carmen eu subscrevo integralmente apenas relembro que o conjunto probatório robusto trazido aos autos assegura que ele encorreu sim nas figuras típicas que a ele foram imputadas na denúncia renovando aqui meu pedido de vênia inclusive a mínima diferença do brilhante voto como sempre do ministro Luiz Roberto em brevíssima síntese repito do meu voto que vou juntar aos autos eu digo comprovado pelo teor do seu interrogatório pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo ministério público pelos vídeos que tivemos ocasião de rever pelas conclusões do interventor federal e por outros elementos informativos que ele integrava o grupo autodenominado de patriotas que buscava em claro atentado a democracia e o estado de direito a realização de um golpe de estado com decretação de intervenção federal e que como participante e integrante das caravanas que estávamos acampamentos de fronte aos quartéis primeiro estava ele em São Paulo depois aqui em Brasília e aqui em Brasília naquele final de semana e um ravor de prédio público na praça de três poderes no caso específico foi do congresso nacional o senado e tentou com essa turma repito com esse tipo de conduta na minha visão tentou abolir o estado democrático de direito visando ou impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais tudo para depor um governo legitimamente eleito sobre uma narrativa de ilegitimidade de resultados eleitorais o que há de ser sem a menor dúvida deplorado eu entendo que se legitima essa conclusão além de qualquer dúvida razoável de que de fato ele praticou no lugar e no tempo descritos na denúncia as condutas que atraem a sua a sua inserção e seu enquadramento nos tímidos os penais já descritos e só registro que o fato dele ter sido flagrado individualizadamente nas dependências do congresso nacional no exato momento em que praticadas as ações depredatórias as suas instalações conflui com a associação criminosa multitudinária descrita na denúncia e com os propósitos por ela perseguidos então acompanhando o eminente relator pedindo excusas por essa síntese mas renovando que juntaria o voto escrito aos autos eu acompanho o eminente relator com relação a dosimetria penas principais penas acessórias na íntegra e proclamo o resultado tem o voto do eminente relator que o plenário do supremo tribunal federal por maioria de votos ou melhor eu vou fazer um registro vamos colocar por maioria de votos rejeitou e nos termos o voto preferido pelo ministro Alexandre de Moraes rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira a pena de 17 anos sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias multa cada dia multa no valor de 1 terço do salário mínimo pois em curso nos artigos 359L abolição violenta do estado democrático de direito do código penal a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão 359M golpe de estado do código penal a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão 163 parágrafo único incisos 1, 2, 13 e 4 dano qualificado todos do código penal a pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo artigo 62 1 deterioração do patrimônio tombado da lei 9.605 de 1998 a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo e artigo 288 parágrafo único associação criminosa armada do código penal a pena de 2 anos de reclusão fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 15 anos e 6 meses de reclusão nos termos do artigo 33 parágrafos segundo a linha a e terceiro do código penal e no caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção fixando o regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena nos termos do artigo 33 parágrafo segundo a linha c do código penal no tocante aos danos morais coletivos fixado o valor mínimo indenizatório de 30 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da lei 7.357 de 85 soma a ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado deste acordo foram vencidos em parte o ministro revisor Nunes Marques e André Mendonça no que tange a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal Federal e com relação ao mérito também em parte e de acordo com a extensão dos votos proferidos o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça e especificamente quanto ao mérito em menor extensão e na forma exposta nesta 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 sessão o ministro Luiz Roberto Barroso ministro Cristiano Zanin também ficou vencido em parte quanto à dosimetria da pena apenas em relação à dosimetria só com relação à dosimetria nos termos o voto também proferido que depois faremos registrar na íntegra é isso na verdade o voto do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado na íntegra pelos demais ministros a começar pelo com relação com exceção da dosimetria ministro Cristiano Zanin ministro Edson Fachin ministro Luiz Fux ministro Carmem Lúcia ministro Dias Toffoli ministro Gilmar Mendes pelo meu voto e praticamente pelo voto do ministro Luiz Roberto Barroso que apenas com relação à condição violenta do Estado democrático isso que vossa excelência entendia o meu é a mesma questão senhora presidente se me permite só houve a teoria foi a mesma mas a capitulação de um ou de outro é que devolve divergência por isso é que eu eu fiz o registro porque na verdade vossa excelência o ministro Luiz Nunes Marques ficaram vencidos numa maior extensão independente senhora presidente como é um julgamento tão relevante acho que depois a gente poderia ver com a atenção redação final mas a síntese está bem bem explicitada na verdade vamos fazer a senhora secretária já está com a parte dispositiva dos votos dos ministros que não acompanharam na íntegra o relator e fará o registro e depois naturalmente a ata será aprovada após anuência de todos ou complementar seu caso é isso pois não ministro senhora presidente começaremos um pouco mais tarde a tarde diante do avançado da hora 15 para 1 é que nós temos 3 ações ainda né seria 2h15 2h30 2h30 então 2h30 fica bem então continuaremos a sessão fica suspensa retornaremos às 14h30 que hoje a gente se distancia os ministros se levantam quando a gente se passa aqui pra todos o super primeiro o Obrigado.